Rápidos Cast, agora! É, estamos juntos aí, esse episódio vai ser um pouquinho mais curto em termos de fase, só que a fase principal, olha, tem mais de uma hora de gravação, recebemos o Vinícius e o professor Urandi, o Vini todo mundo já conhece, né, do podcast MPG, e o professor Urandi lá de Mato Grosso, ele fala do case de inovação, que é a loja que ele montou lá, que ele explica que a comunidade passou de 4 para mais de 150 pessoas, né. É, uma baita mudança, né. Uma baita mudança, ele estava lá na final do Circuito Liga Magic, ele explica como o Modern ajudou muito, como incentivar o Modern foi importante para manter os jogadores engajados, e como ele fez algo diferente para que essa loja pudesse funcionar, né, e para que os jogadores da região tivessem acesso às cards. É, é muito interessante, e eu acho que pode servir de exemplo para quem quer manter uma loja, para quem está pensando em criar uma, e no final nós discutimos algo muito interessante, que tem a ver com o final do Circuito Liga Magic, né, e a possibilidade de algo similar aí no fim. Ele, ele é de administração, o Vini também, né, curiosamente, né, curiosamente, e lá no finalzinho nós conversamos sobre a possibilidade de uma, algum tipo de associação, ou um circuito nacional, algo assim, que é, ele parece uma pessoa muito engajada e que não quer deixar a peteca cair, né, sai o Circuito Liga Magic e pode entrar alguma outra coisa. Então, é, sugiro a todos que escutem e presta atenção em todo o podcast dele, porque é um case muito legal, nunca tinha ouvido falar de uma, um sistema desse tipo que ele implantou lá, e pelo jeito deu certo, né, inclusive chamou a atenção aí de outras lojas do país. Então tá aí a dica, ele, e quem quiser falar com a gente, meia-raca-dosscatch.com, o Facebook e o YouTube também, nós temos canal no YouTube, lembrando, né, vídeos toda semana, quatro vídeos por semana. Temos um padrinho, também tenho que agradecer o Natan, que é o novo padrinho. Natan, essa semana tá muito complicada, mas nós vamos entrar em contato contigo para as recompensas, tá? E o Twitter é arroba-raca-dosscatch, Vini, porque é raca-dosscatch? Porque aqui ainda continua a BR. Continua a BR. Pedindo pro pessoal também indicar pros amigos, né, e se não gosta, lógico, pros inimigos, mas sim, essa comunidade tem que crescer, né, é importante que o pessoal, mais gente escute podcast e entre em contato. Tá aí, dando notícia, dando análises, né, nós soltamos muitas dúvidas aqui no Arca, não dá pra saber de tudo, né. E tem mais, tem que agradecer o Hugo, ele deu uma dica aí de como tornar o site.com, obrigado Hugo. Tem uma boa notícia, ele, lá no final do mês nós estaremos no Bazar Invitational, olha só, fomos convidados. É isso aí. É, o Bazar Invitational vai ser um torneio que vai distribuir 5 mil reais em 16 jogadores, cara. É um torneio que vai ser realizado no Magic Arena, vai ter transmissão, o Vili Edel e o Tio Vini, né, vão transmitir, narrar, comentar o evento. Os jogadores são pouca coisa, assim, a gente como o Thiago Saporito, o Jabayano, o Bertu, né, é pouca coisa. Não, não, quase não tem bagagem de Magic aí nesse torneio. Exato, eu insisti pra que o Felipe ou o próprio Eli assumissem a vaga aí, né, que o Hackers Cat representa nos podcasts, teve um convite, mas eles disseram, não, você merece e tal, vai lá. Eu não acredito nisso por um mundo, eu acho que eles não querem passar vergonha em rede nacional, em rede mundial, na internet, ficar gravado pra posteridade, então jogaram pra mim. Porque com certeza eu vou cair em um grupo que vai ter Jabayano e Bolovo, por exemplo. E aí vai ter uma surra histórica. Mas tem outros jogadores, tem o Sanduíche, a Karawanê, que já veio aqui, né, o Rodá. O Charles. O Charles, o Charlão, tem alguns streamers também, né, a Treva, o Diablo Plano de Nauta. Eu vou deixar um link aqui, tem toda a lista, né, tem a Lígia também, é muito simpática, a Lígia tá sempre no GP, CLM e tal também. E tem duas vagas ali que são pra qualifier, você vai ter um torneio na Bazar dia 18 à noite, às 19h30, lá na Bazar, você pode ganhar uma dessas vagas, tá, 5 mil reais em prêmios. Já vou anunciar aqui, Eli, que todo prêmio que eu ganhar, eu vou dar metade pro projeto do Jacó, que ele usa Magic, nas escolas lá, na escola pública lá do Rio de Janeiro, e a outra metade vai ser pros nossos padrinhos, em forma de prêmios, boosters, quem sabe até de Modern Horizons, que nós vamos abrir pra postar no YouTube e também enviar as cartas pra eles. Gostou? Ô, com certeza, acho que nada mais do que justo, né, que a gente consiga fazer uma boa ação e também agradar o pessoal que tá acompanhando a gente sempre e toda semana. Isso aí, eu nem falei com o Jacó, Jacó, se você estivesse falando isso, os prêmios são em créditos na loja, tá, então vai pensando aí, se você quiser comprar book, compra caixinha fechada, vai pensando aí que metade do que eu ganhar é do projeto. E agradeço também o Vili Edel, né, todo mundo aí que tá trabalhando forte aí nesse evento, vai ser muito bacana. O evento em si vai ser dia 23 de março, tá, a partir das nove e meia da manhã, vai ser o dia inteiro, você vai conseguir assistir todas as partidas pela Twitch, né, no Magic Arena, então, a interface é muito agradável, né, vai ter a narração aí de dois profissionais, e você vai poder ver até o final, vamos fazer chaves aí, fazer eliminação, e o formato, ele não vai ser um simples standard, vai ser um formato similar ao do Invitation, né, aquele standard duo. É, que é o... você escolhe dois decks, é um MD1 duplo, né? Isso, cada jogador vai levar dois decks pra jogar melhor de um, né, e nós vamos jogar melhor de três partidas, e aí na última, se empatar, né, cada um vai escolher, então, é um tipo de estratégia nova pra mim, eu tô jogando muito melhor de três no Varelo, né, mas eu pretendo até lá receber aqui, boa parte dos participantes, perguntar pra eles, como quem não quer nada, sabe? Vai que, pelo menos um dos decks aí, a gente fica sabendo. É, Sandwich, se você tivesse que levar um, jogar um torneio melhor de um, né, que deck você levaria aí, então? Fazer um metagaming, né? É. Cara, mas é sério, eu tô pesquisando, sim, a melhor estratégia, porque eu quero ganhar esse negócio. Se eu não me engano, pro primeiro lugar são mil reais em crédito. Da, da loja. É muito bacana. Já é um, tá dando bastante booster aí já. Isso aí, então torçam primeiro pra, pro Hack dos Cates não cair no mesmo grupo dos profissionais. Pra não ser aquela surra, né, não ser tão feio. É, um outro aviso, nós não temos fase de combate hoje, porque não teve torneio muito grande, né, então, e nós vamos passar rápido, lógico, porque a fase principal está enorme. Então, chamar o teu balde e vamos lá. Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast. Ele, anúncio de banidas e respiritas não teve nada. Me diz uma coisa, você tava torcendo pra não ter banho no pauper. Não precisa mesmo? Ah, cara, eu ainda continuo acreditando que não precise, né, apesar de, da galera toda, né, dizer que precisa, mas, assim, vários análises que a gente viu, as próprias pessoas que querem ban, né, vão começar a analisar o metagame. Ah, você tem três decks principais. Aí você tem três decks aqui que são montados pra tentar combater esses três. Aí você tem dois que fizeram bons resultados. Você tem mais dois que apareceram bem no último challenge. Então, quer dizer, já tem 12 decks aí, quase, que estão participando do meta. Então, assim, aquela ideia que tinha de o B jogando 25% já não tá mais, entendeu? O pessoal tá tendo que somar as duas versões de Bully pra dar 20%, sabe? Então, assim, já não dá mais pra poder ter aquela certeza de que Foyle ou Gush tem que ser banido, sabe? As coisas se equilibraram muito bem e, tipo assim, eu acho que o Pauper tá sendo mais atrativo pra outras pessoas. Então, as coisas começam a se nivelar, né? Então, acho que a gente passou por um momento meio desequilibrado aí. Realmente, o Foyle deu uma quebrada nos arquétipos, né? Mas o pessoal tá se reinventando e o formato tá voltando a se equilibrar. Então, acho que eu continuo afirmando que o Pauper não precisa de banir. Ele precisa de outras coisas, mas nada que está hoje precisa ser banido. Ok, talvez essas outras coisas cheguem com Modern Horizons, né? Falando em Modern, nada foi banido ou banido no Modern, nem comentado, tá? Apesar de ter um povinho aí pedindo o Boney Man de Fefeles Looting, né? Aquela carta vermelha que faz por uma humana, você compra duas e descarta duas, que tá jogando bastante no formato. Isso nem foi endereçado pela Wizards. E como o próximo anúncio de banidos e restritas é no dia 20 de maio, que já é muito perto do lançamento de Modern Horizons, eu diria que acho muito difícil que seja banido, tá? Pelo menos nesse semestre. Porque não adianta introduzir uma mudança grande como a saída de Fefeles Looting no dia 20 de maio e três semanas depois entrar 250 cartas novas no formato, tá? É muita coisa pra administrar, você não vai ter meios de saber se gerou resultados, né? Então eu diria aí que pelo menos até o final, até outubro, ali perto do lançamento da última coleção do ano, Fefeles Looting deve continuar no formato. Mas eles falaram sobre a Nexus of Fate, né? Sobre o destino, no Standard. Não, não vai ser banido, nem no Arena, nem no Papel. Pra melhor de três, né? Pra melhor de um vai continuar banido, sim. E foi isso, cara. Nada acontece feijoada, segue o jogo. É, eu acho que a gente tem comentado bastante sobre o Modern nessa questão de estar saudável ou não. Muita gente falando que precisa de banimento no deck da Fênix. Assim, eu não jogo, mas eu já acompanhei vários jogos, a galera tô sempre questionando. E assim, eu não vejo motivo pro banimento, sabe? Eu concordo que é uma carta boa, é uma carta que dá um gás pro deck e tal. Mas assim, é o que eu sempre falo. Eu acho que pra uma carta ser banida hoje, sem ser uma carta quebrada, ela em si tem que desequilibrar o jogo. E o Faceless Ultimate, eu acho que ela não faz isso sozinha, sabe? Por mais que ela tenha uma sinergia muito grande com o deck. Eu consigo ver o argumento pra ela ser banida por, se você quiser, antes de um Pro Tour, por exemplo, chacoalhar o formato. Ela tá em diversos decks, ela ia mudar profundamente o formato. E ela está ajudando decks muito lineares, né? Pouco interativos. Se esse não é o tipo de jogo que a Wizards quer promover no formato, e ela já demonstrou isso algumas vezes, eu vejo ela fazendo isso. Mas não acredito que atualmente seja o momento, por uma questão de agenda mesmo. Eu acho que eles estão rezando pra que as cartas de Modern Horizons tenham este efeito bom no formato, né? De tirar um pouquinho a vantagem desses decks mais lineares. Porque você tem o deck do Titã, do Amuleto, você tem ainda mais jogado do que ele atualmente, pelo menos o da Fênix, que é um tanto interativo, mas ele chega a ser opressor, né? Tanto que tem muita gente usando. E tem o Dread também, que não é interativo e tá muito forte atualmente. Principalmente com a edição da carta de Kittrena Treva, que é Creeping Teal, né? Mas eu acho que é esse o formato que vai para o GP São Paulo, que é outra consequência importante disso, né? Então, se você joga Modern e tava esperando um ban ou um desban aí, quem sabe até da Lady Gaga, não. Esse é o formato que vai ser viável aí, oficial, pro GP São Paulo. Só um parênteses aqui, eles anunciaram no ban de emergência do Negos Afetino Melhor de 1, que o próximo anúncio seria no dia 21. Na verdade, já havia um anúncio de banida e restrita previsto pro dia 21, então nós não sabemos. Talvez semana que vem tenha algum anúncio específico pro Magic Arena. Se tiver, nós vamos avisar aqui. Mas eu acho que se tivessem que fazer alguma coisa, seria agora. Eles tiveram um grande anúncio aí pra lojista, cara. Ou pra quem frequenta a loja também é uma grande, né, Eli? Você que costuma aí com frequência aí em St. Joseph of the Fields, na grande São Paulo? Não, né? Tá um pouquinho longe. Não, tá um pouquinho longe. É, tá um pouquinho longe. Tem uma nova WPN, né? Eles estão reformulando o sistema de lojas da Wizards. Então, começando com o Magic 2020, lá no meio do ano, eles não vão ter mais níveis de lojas, tá? Eles vão ter dois tipos de lojas, as normais e as premium. As premium vão ganhar eventos exclusivos, prioridade, reconhecimento no localizador de eventos, materiais de marketing melhor. E elas terão também até um serviço de atendimento ao consumidor, se dá pra dizer assim, né? Tinha um tipo de consultoria específica da Wizards, tá? Só pra ter uma ideia, atualmente, uma em cada 20 lojas são premiums, né? Então, são poucas. Acho que em São Paulo deve ter aí umas duas ou três, que eu consigo pensar pela frequência de torneios, pelo número de pessoas que elas colocam. E as métricas que eles vão utilizar pra verificar a qualidade das lojas agora são o número de inscrições em torneios e o número de jogadores engajados, que são jogadores que jogam pelo menos seis vezes por ano na mesma loja. Você é um jogador engajado, Eli? Seis vezes por ano em um evento oficial? É, numa mesma loja. Acho que sim. Olha só, quatro pré-releases, pronto. Aí eu gosto de jogar mais dois. É, os quatro pré-releases eu sempre, eventualmente, eu jogo um draft. É, eu acho que já... Sem contar o pau, porque eu não sei se o pau... Se o pau entrar nessa conta, mesmo que seja como casual, aí... Se eu não me engano, entra sim. Entra sim, é inscrição em torneio. Então, se entrar, já dá umas 30 vezes por ano. Ah, então. Isso ajuda a loja, tá? Você voltar na mesma loja ajuda bastante ela se classificar. Tá, e agora vamos ao que interessa, né, Eli? Promos que virão agora em pacotes de quatro cartas, né? E um a cada quatro pacotes que as lojas recebem terão todo o conteúdo FOI, as quatro cartas FOI. E você consegue saber qual olhando pra embalagem do pacote, tá? Então, a loja não vai receber mais promos espaçados de, sei lá, Game Day, que já tem mais também, Friday, não. Vai ser esse novo sistema. Esses pacotes são a premiação pra todos e quaisquer jogos relacionados ou não ao programa WPN durante uma temporada, né, que tem entre lançamentos e coleções do T2, né, três meses. As lojas podem recompensar os jogadores como bem entenderem, tá? E no início de cada temporada, as lojas vão receber um número específico de pacotes, promos, baseado no tamanho da sua comunidade. E essa parte da loja premiação, como ela bem entende, é que eu tenho um pouquinho de receio, hein, Elidio? Eu tenho bastante receio em relação a isso. É, é, é. Vamos explicar primeiro o que tem no pacote, né? Tem uma carta rara ou mítica da última coleção, uma rara ou mítica de uma lista curada do T2, um land básico com arte alterado, né? E essas três últimas aí são cartas carimbadas. Uma carta promo, tipo Friday, só que todas as promos elas virão em português também, tá? Mais infos tem lá no site da WPN. E eles deixaram espaço pra fazer coisas diferentes dessas aí que eu acabei de falar. Então, pode ser que uma ou outra tenha um frame diferente, seja uma masterpiece, coisas assim, né? Eles deixaram um tanto aberto. Mas todas essas informações serão públicas, tá? Nós ainda não temos, por exemplo, informações sobre o pacote de promos relacionado à Guerra da Centelha, perdão, à M20, porque Guerra da Centelha não vai ser esse sistema. Então, baseado no fato de que você vai ter aí coisas desejáveis nesses pacotes e que as lojas vão recompensar como elas quiserem, vem um certo receio. Eu vou explicar por quê da minha parte. Quando eu vou numa loja, num torneio, a promo é uma das coisas que eu tô considerando. Eu quero saber o que eu vou ganhar. E agora, como as lojas vão escolher, eu acho muito complicado pro lojista, pra cada torneiozinho, ele disponibilizar a informação. O primeiro vai ganhar tal promo, o segundo tal promo, tal outro... Um pacote vai ser sorteado entre os participantes, sabe? Esse tipo de micromanaging é difícil de ter, porque o tempo é escasso, recursos humanos são escassos nas lojas comuns, né? E você não tem uma segurança que tinha, por exemplo, no Friday. No Friday Night Magic, você sabia quais eram os promos e sabia quantas tinham, por exemplo. Então, tá aí o meu receio explicado. É, eu concordo. Eu acho que o seu argumento é totalmente plausível. Eu vou dar um exemplo. Semana passada, eu joguei um campeonato aqui, no feriado, de pauper, e a gente ganhou o promo da loja. Uma promo antiga, por exemplo. E, beleza, foi legal, porque ele falou, ó, nós vamos dar uma promo assim e uma promo assado. Beleza, todo mundo vai receber. Então, assim, foi algo claro, né? E, por exemplo, quando você participa de um campeonato, você pode concordar ou não da forma como é a premiação que o lojista, né, determina. Por exemplo, ah, eu vou dar um playmatch pro primeiro colocado e vou distribuir um booster por cabeça, né, entre os jogadores, né, aliás. Vai adicionar um booster por cabeça na premiação. E aí, por exemplo, o primeiro colocado vai ganhar um playmatch, mas, sei lá, quatro boosters, por exemplo. O segundo colocado ganha dois boosters, o terceiro e o quarto ganham um booster cada, por exemplo. Então, quer dizer, você premiou o primeiro de uma forma legal, mas o resto da galera acabou recebendo pouca coisa. E, assim, são coisas desse tipo que acontecem quando você dá muita liberdade pra que a loja escolha como vai ser feito. E isso eu não gosto. Eu prefiro coisas padrões, de uma forma bem distribuída, do que coisas desse jeito. Assim, mas é o que você falou, é pessoal, sabe? E eu acho que tem loja... A gente já ouviu relatos de lojas que não distribuem o promo, fala que não recebeu... E aí depois anuncia pra vender como carta-vulsa. Exatamente. Então, tipo assim, quando é carta-vulsa, normalmente as cartas tendem a diminuir um pouco de preço, porque você não tem... não inflaciona nem nada, tá ali de acordo com o que tá no mercado. E aí, com o pacote, assim, e listado, vai ter uma galera querendo procurar esses pacotes. Ainda mais agora vindo o 4, né? Então, assim, tem todas as possibilidades. A gente, infelizmente, sabe que a gente tá no Brasil e que as coisas acontecem desse jeito, né? Então eu prefiro que as coisas sejam claras. Ó, tem que ser feito dessa forma, né? E mesmo assim ainda dá errado, do que deixar aberto, então, sabe assim, eu não sei, eu não gosto muito dessa situação muito ampla, assim. Pode ser que lá fora funcione, mas eu acho que o pessoal tem que repensar isso aqui pro Brasil. E é triste falar disso, porque agora o receio vem não exatamente de uma mudança provocada pelo Wizards, mas do que brasileiros vão fazer com ela, né? Sim. Do que lojistas brasileiros vão fazer com ela. Mas a ideia é que tudo vai continuar como tá, no sentido de que se você for jogar um torneio, principalmente algo festivo, né? Como um Friday Night Magic, como um fim de semana de uma coleção, você vai ter direito a prêmios, né? E o lojista pode até escolher sortear o booster fechado, por exemplo, como algum tipo de premiação especial, coisas assim. Então você pode ser surpreendido por boas notícias, sim. Mas é bom você ser um tanto fiel à sua loja e tentar entender como essa distribuição será feita, né? Pra você escolher os torneios com base no valor esperado e não ser surpreendido com uma escassez aí de cartas promos. Falando em promo, ele tem um cast down novo, pra quem coleciona artes aí, arte da Liliane, tem um cast down novo. Só que é complicado, porque você tem que ir pro Japão. É uma promo de uma revista japonesa lá. Koro Koro Aniki Spring Edition. É uma revista japonesa. E é linda a arte, hein? Linda a arte, linda. Fantástica a arte. Demover. A Wizards tá fazendo esse tipo de coisa agora. Tá deixando... Tá imprimindo cartas numa quantidade muito menor, né? Pra eventos especiais, pra revista, nesse caso, pra colecionador, especificamente pra colecionador. Bom, tem notícia aqui sobre Modern Horizons. O Beto, no Twitter, nosso amigo, ele disse que o jogador Tom Ross... E é verdade, viu? Tom Ross foi contratado pelo Wizards por um ano e trabalhou na construção desse set. E o interessante é que o cara é um profissional de decks agro. Ele gosta muito. Tom Ross, pra quem curte mesmo, que quiser conhecer um pouco mais, ele trabalhou na Star City Game. Acho que ele ainda tem vídeos dele lá publicados. de gameplay, tudo, comentários, artigos pra ver. Então, dá pra esperar, quem sabe, em umas cartas agro muito boas. E agro é algo que conversa muito com o Pauper. Cartas agro, na raridade de comum, costumam ser mais relevantes pro formato. Também é uma edição... Acho que esse ano acabou, né? Em termos de expectativas. Guerra da Centela, a expectativa é mais pra história, eu acho, porque pras cartas a gente fala mais de Guerra da Centela e logo mais. Mas em termos de cartas mesmo, nós queremos ver as 250 novas cartas que vão entrar no Modern, né? É isso. Esse ano já, até chegar essa edição, não tem mais nada que eles vão anunciar que vai ser mais bombático que isso. E se não mudar nada até o final do ano, né? Se as regras não mudarem... É, então tomara que não. Ô Eli, como é que tá o Pauper? Fala aí pra gente, teve a saída do Ari recentemente. Isso, infelizmente ele acabou deixando o projeto, né? Ele deixou um vídeo aí de despedida, nas redes sociais também ele deixou a mensagem. Ele decidiu ter outras prioridades. Ele comentou que tava dedicando muito tempo ao médico e estava atrapalhando outros lados da vida dele. Então, achou justo, né? Isso aí eu só discordo de uma coisa. São os outros lados da vida que atrapalham o médico. Brincadeira, abração aí pro Ari. Eu entendo perfeitamente. Tem que... Eu acho que tem que ter muita coragem, né? Muita confiança pra poder escolher as prioridades. Entende? E escolher quando parar, quando retomar. E ele é jogador de Pauper. Ele vai continuar acompanhando o formato, produzindo conteúdo na medida em que ele pode, né? E esperamos ver ele aí nos torneios. Não, com certeza. Ele é bem envolvido com o Pauper. Sim, sim. Não, ele vai continuar assim jogando, vai continuar produzindo conteúdo, sim. Eu só tenho que agradecer ao Ari. O projeto continuou vivo aí muito por parte dele, né? Pra quem não sabe, ele era quem fazia, as artes e quem fazia as edições do podcast, né? Eu acabava assumindo outras coisas, principalmente na questão do conteúdo, né? De acompanhar e tal. Então, ele era essa parte aí. Então, vai... As coisas vão balançar um pouco aí, mas eu vou continuar com o projeto, né? Talvez de uma forma diferente, mas ele vai ter continuidade, sim. Isso aí. Já teve um conteúdo novo com o Matana, né? É, na verdade, vai sair, né? Vai ter um... Eu gravei um episódio com o Matana agora, essa semana. E semana que vem deve estar no ar aí. A gente vai falar um pouquinho sobre o MCQ, né? Que a gente não conseguiu cobrir muito, mas foi um marco, né? Pro Pauper. Então, a gente achou por bem comentar um pouco mais em detalhes aí sobre o campeonato. O MCQ que foi vencido pelo Bogles, né? Isso, Bogles. É, naquela não partida. É. O Eli, você também apareceu no vídeo, né? A Liga Médica agora está publicando vídeos e você deu entrevista lá. Isso, é. Foi algo de surpresa, né? O Juliano começou a trabalhar agora na Liga Médica e a Liga basicamente mudou oficialmente agora para São José dos Campos, né? Explica quem é o Juliano primeiro. É, então. Eu já falei aqui algumas vezes dele, né? O nome dele é Juliano. A gente fala Genari, mas eu imagino que seja Genari, né? Que é, acho que é italiano. Então, ele entrou agora na Liga Médica. Ele tem pouca experiência com o Médica, né? Ele participou de sete Pro Tours já. Sete Pro Tours. Sete Pro Tours e vários GPs, né? Ele foi campeão do GP... Ele foi vice-campeão do GP Santiago, eu acho que foi do ano passado, né? Com um time ruim também, foi o Saporito e o Willi Edel, né? O time não entende nada de Magic. E ele é um cara fantástico. Ele tem um conhecimento absurdo de Magic, de qualquer formato, sabe? E até foi bacana antes do vídeo, a gente conversou bastante sobre Modern Horizon, né? Então, ele... Algumas ideias do que a gente comentou no vídeo, no podcast, né? Eu tinha gravado há poucos dias e aí ele conseguiu conversar bem. Algumas coisas ele concordou, algumas outras não. Mas ele é um cara fantástico no Magic e foi muito bacana dar essa entrevista aí falando sobre o futuro do Pauper, né? A Liga tá ajudando... A Liga, né? No geral, tá dando um pouco mais de ênfase, né? O Pauper, o pessoal matando, escrevendo. O Jorge Jacó também escrevendo lá. Então, foi bacana bater esse papo aí sobre o que eu penso, né? Do futuro do Pauper aí. Legal, legal. Boa! Rápidos Cast Vamos voltar um pouquinho para as lojas que tem um artigo que foi compartilhado com a gente sobre... Eu não sei se alguém ainda jogava, tá? É ligas ciladas de papel mesmo, no Magic de Papel, nas lojas, né? Elas tinham esse programa aí de ligas que está sendo descontinuado pelas lojas da WP, tá? Só uma notícia. Nós fizemos isso de brincadeira aqui na nossa comunidade uma vez. Não tinha uma loja envolvida, éramos nós mesmos, né? E era legalzinho. Nós fizemos com o Cubo uma vez, cara. Eu montei uma pilha de boosters pro Cubo, aí começamos com três boosters, se eu não me engano. E aí, toda semana, cada um recebeu um booster a mais e aí montava o deck. Só que o Cubo é degenerado, né? Então, com três boosters já... Ah, esse é o cara que tem a Black Lotus. Ah, então já sabe como vai ser o deck dele. Já sabe o que esperar, né? Não vai mudar muito. Mas, enfim, está sendo descontinuado. Agora sim, Guerra da Centelha. Tem novidade aí. Eles revelaram o seguinte, vai ter só 36 planinales nessa coleção. Meu Deus! É, nenhum deles vai ser reprint, tá? E tem uma imagem aqui com todos eles, viu? Ela não fez um breakdown, né? O artigo aqui não é um breakdown. Tem que meio que tentar ficar adivinhando. Mas, assim, lógico, tem o Nicol Bolas e tem alguns que não parecem faz tempo. Tem a Shioke, por exemplo. Tem a Tamio, que lá, a última vez foi lá em Sombras Inestrádio. Carne está aqui também. Teobaldo, cara. Pelo jeito que vai gostar. Todos eles aqui vão estar lá. O Angrafe também é... Eu acho que é o Angrafe esse aqui com o Chifre, né? Deve ser o Angrafe. Acho que é. O Obinixeles, o Ugin, que está aqui. Desculpa, está tendo uma guerra aqui do lado. Mas daqui a pouco não sei se dá para ouvir isso, mas é... Omba, carro de polícia... Puxa, mano. Pior que eu não sei o que é mesmo, cara. É, ó... Tem a Nahir. Cara, como é que o Sorin está aqui? Como é que o Sorin vai... Vai aparecer em Guerra da Centelha? Alguém tirou ele da pedra? Não sei, cara. Tem umas imagens... Assim, eu não sei se eles fizeram... É... Sei lá... Só para enganar a gente, né? Em relação ao que vai aparecer ou não, sabe? Eu, sinceramente, eu estou bem... Bem... Ansioso também, mas eu não sei. Tem algumas coisas que são bem... É... Não dá para imaginar o que eles... Está aparecendo... Para quem leu o mangá dos Cavaleiros do Judíaco, na Saga de Hades, que tem uma parte lá do Muro das Lamentações, que todos os Cavaleiros de Ouro são ressuscitados e mortos para poderes passarem. Então, eu fiquei pensando em algo similar, sabe? Tipo, vamos tirar todo mundo, coloca aqui e vai todo mundo morrer de novo. É, sabe? Um negócio... Tá, tá. É... Tipo, vamos juntar tudo para conseguir um... Porque lá eles falam assim, a armadura está lá, o corpo morreu, mas o cosmos dele ainda existe, né? Então, traz todo mundo, vamos lá, derruba o Muro das Lamentações, pronto, subiu todo mundo de novo. Foi algo assim. Então, pode ser que tenha algo envolvido para poder derrotar o Bolas, ou o contrário, para que o Bolas fique mais forte, né? Para recuperar seu poder pleno, né? É uma das coisas... Duda as possibilidades que eu pensei. Esse evento está tomando proporções gigantescas, né? São 36 planinautas. Eles anunciaram uma coisa diferente. Cada booster vai conter, obrigatoriamente, um planinauta, tá? Lembra em Dominário que todo booster tinha uma lenda? Aqui todo booster terá um planinauta. Só lembrando o seguinte, uma coleção normal, ele tem 15 cartas míticas, tá? Então, se essa coleção tem 36 planinautas, faça as contas. A maioria deles vai ser raro. Eu não acredito que vai ter planinauta em comum, não. O Mário escreveu uma vez, cara, que assim, se o seu tema não está nas incomuns, ele não é um tema. Mas alguém questionou ele sobre isso recentemente. Ele disse que isso aí era de uma época em que eles não conseguiam controlar o acesso das pessoas aos temas, aos tipos de cartas, né? Que a raridade era a única forma que eles tinham de fazer esse controle. Agora que eles podem forçar que um planinauta apareça em cada booster, então não necessariamente você precisa que o seu tema esteja nas incomuns. Se você garante que, por exemplo, no seu lado, todo mundo vai ter acesso a seis planinautas. Eu acho estranho a volta dos planinautas raros, né? Eu acho que o meu chute, assim, a maioria deles vão ser de power levels de Planeswalker deck, tá? Vão substituir as bombas do limitado, ou seja, serão planinautas ruins, tá? Vai ser um bicho que vai custar seis manas, você vai ultá-lo assim que ele entra pra colocar um dragão 5-5 voar. Pronto, é isso. Eu acho que não tem como ser muito mais que isso, porque são muitos planinautas, né? E eles vão simplesmente substituir cartas que normalmente nós vemos nas coleções, né? Em uma coleção, acho que, sei lá, 80% das raras ou míticas são cartas mais com carinha ali de limitado, entrando um pouquinho no standard. São coisas bombásticas. Então, vão ser planinautas de baixo power level. É o que eu acredito. É, eu ainda acredito na possibilidade, comparando com o Dominária, de que existam planinautas comuns, mas planinautas incomuns, desculpa, que realmente o power level vai ser um pouco reduzido nesse caso, né? Como você comentou, né? De Planeswalker deck ou algo do tipo. Eu vi, eu não lembro quem que foi que fez vídeo falando de Planeswalker, que você usa habilidade e ele flipa pra uma criatura, por exemplo, né? É, mas assim, também imagino que seja no campo de teorias, mas seria interessante, né? Porque você tecnicamente tiraria, por exemplo, ah, se ele tiver X lealdade ou, tipo, você usa habilidade uma vez e ele já flipa, né? Então, talvez você tiraria um pouco dessa equação do power level que é um Planeswalker. Mas eu tô louco pra saber como é que vai ser o limitado com tanto o Planeswalker, porque a galera já faz quatro, cinco cores no limitado, eu quero ver eles fazerem uns cinco cores super friends no pré-release. Então, vai ser... Eu tô otimista no ponto em que eles conseguiram transformar lendas, ou melhor, cartas históricas, em um tema em dominária. E deu certo. O formato limitado era muito divertido, né? Era lento, você conseguia fazer deck quatro cores, por exemplo, mas era divertido, né? Conseguia fazer coisas legais, era equilibrado e tal. Lembrando, dominária tinha 64 lenguas, tá? Fazer um tema de Planeswalker é um pouquinho mais complicado. São cartas que têm efeitos que não pertencem. Tem uma presença de mesa e efeitos que não pertencem à realidade em comum. Mas eu confio no taco deles. Eu acho que eles têm capacidade de bolar um esquema desse, né? Talvez envolva até tutores, plurinautas, coisas assim. Será que todo mundo tem acesso a essas cartas, né? É, até porque eles têm que bolar cartas que interajam com o Plurinauta, né? Remoções que removem o Plurinauta, né? Criaturas que talvez se favoreçam por ter Plurinauta, né? Algo como, por exemplo, a Mox Amber, né? Que tem lá do passado que vai se favorecer disso. Então, assim, acho que tem que ter algumas cartas também, né? A gente tem que pensar nesse outro contexto. Por isso que eu vejo que o formato vai realmente ter uma mexida com isso. Porque, assim, é um tipo de carta que agrega um Power Level grande. Por mais que ele não seja muito forte comparado com outros Plurinautas. Então, ele traz uma camada de jogo um pouco diferente. Que eu acho que pode dar uma mexida, acredito eu, que pra melhor. Tanto no limitado quanto no T2, a próxima temporada do T2. O formato é limitado é a minha maior preocupação, verdade. Eu não sei como que um formato cheio de Plurinauta com Plurinauta em cada booster pode ser equilibrado e não ser absurdamente lento ou, sabe, cheio de controle, pelo menos. Eu não gosto do minigame de Plurinauta que fica quando alguém desce o primeiro, sabe? Por isso que no Cubo eu não tenho muitos. Eu espero que eles arrumem esse tipo de coisa. Vamos ver, eu tô bem curioso, né? Lembrando que no fim de semana de comemoração dessa edição, né? Fim de semana de edição, eles mudaram pra fim de semana de Plurinauta. Pra comemorar a Guerra da Centelha. E você vai poder jogar Plurinautas com mano de qualquer cor, tá? Vai poder castá-lo com mano de qualquer cor. Lembrando que esse evento é de draft ou selado e é, acho que se não me engano, dois fins de semana após o lançamento ou um fim de semana após o lançamento. Uma coisa assim. Mas como ainda falta tempo, né? Nós fomos lembrar chegando mais perto. Oi, Eli. Ainda sobre Guerra da Centelha, tem um livro. Não tem em português por enquanto, não tem em inglês. Mas já dá pra encomendar pela Amazon, tá? Na pré-venda. Ele custa 102 reais. E o e-book pelo Kindle custa 56. É aquele livro branco lá com a arte da galera na cara. Interessante. O que mais? A WPN lançou um novo app de torneios. É muita coisa aqui pra tentar digerir. Mas basicamente eles estão tentando melhorar a experiência do jogador, né? Você pode, por exemplo, receber os seus parents, tá? No evento da sua loja. Pode ver como é que tá as estatísticas de torneio, quem tá na frente, pontuação, esse tipo de coisa, né? É um baita avanço. Chegou tarde, eu diria até, né? Mas é necessário. Então, eu vou até deixar o link aqui pra quem quiser ver, porque eu acho importante. Eu gostei bastante desse aplicativo, pelo menos no campo das ideias, né? Eu acho que tem muita coisa boa. Tem muita coisa que precisa ser lapidada. Como, por exemplo, DPD única e exclusivamente dos jogadores de passar o resultado das rodadas. Porque como é que isso vai funcionar com dois celulares diferentes, né? Porque será que um coloca e o outro tem que colocar o mesmo resultado? Para confirmar que é o mesmo resultado, sabe? Então, assim, algumas situações podem se tornar complexas. Ah, quem ganha é que tem que colocar o resultado. Mas aí não tem como outro confirmar o que tá sendo colocado, sabe? Então, assim, tem algumas situações aí que eu acho que tem que ser melhor explicadas. Mas celular tá aí pra todo mundo, né? Então, eu acho que realmente precisa de uma inovação nisso aí. Porque ficar imprimindo slipzinha toda hora, né? E perde, e rasga, e preenche errado, sabe? Ah, isso demora muito. Isso agraza evento, demora muito. As pessoas precisam terminar esses eventos mais cedo, sabe? Em campeonato grande, isso é um absurdo. A quantidade de erros que tem, que aí começa a rodar do cara ver. Ah, minha pontuação tá errada. Vai lá o juiz conferir. Puta, mas era 2x1, você colocou 2x0, cara. Sei lá, era 1x2, você colocou 2x1. Então, assim, tem umas situações que não dá. Realmente, o Magic precisa dessa evolução o quanto antes. E nós refletimos sobre isso, né, ele no último GP. Que o que mata no GP é o tempo entre as rodadas. Você passa um dia inteiro pra jogar oito partidas que nem todas as oito são de 50 minutos. A não ser que você jogue de azul. Tô brincando. Ou de Boa do Monarca. Mas você joga oito partidas e gasta um dia inteiro. Esse tempo, quando você termina uma partida e espera ser chamado pro próximo, isso é o que mata. Porque você tá preso lá, né? Não consegue ir longe, almoçar com calma, não dá. E isso esgota mesmo, né? É muita gente, é muito barulho. Nem sempre o clima tá bom. Então, qualquer coisa pra acelerar isso, pra terminar esse torneio mais cedo, nossa, super bem-vindo. Ou que possibilite que o torneio tenha o mesmo tempo, mas, por exemplo, uma parada no meio do torneio, uma meia hora pra você ir no banheiro tranquilo, se alimentar de forma correta. Tentar humanizar um pouco o torneio. Porque, cara, oito rodadas. Você joga brincando dez horas de Magic, sem pausa, né? E você vê a galera dando ideia, às vezes, no meio do campeonato pra poder descansar um pouco, ir no banheiro, se alimentar, sabe? Eu vi a galera, assim, campeonato que a pessoa não tá tão preocupada, talvez, com o top oito, quer pegar um top sessenta e quatro, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente complica e espero que esse aplicativo seja usado de uma forma que não só melhore pra quem organiza o campeonato, né? Mas pra também quem participa do campeonato. Isso aí, lembrando que isso aqui é um artigo da WPN que mostra a primeira olhada no aplicativo, tá? Tem uma história aqui no Reddit que eu desconfiei um pouquinho, né? Alguém postou aqui uma imagem de uma Black Lotus, nota 9.5, lá de alfa, vendida por cento e sessenta e seis mil dólares. Isso dá por volta de... isso dá mais de quinhentos mil reais, mais de meio milhão de reais, tá? E ainda cobraram seis dólares de frete. Sacanagem. Sacanagem. Não, eu desconfio disso aqui porque às vezes alguém dá o lance, mas não paga, né? Às vezes o negócio não se conclui. Teve 81 lances pra cá. Mas se teve gente disposta a ir até esse valor, eu acho que dá pra assumir que é o novo recorde, tá? Porque digamos que esse último lance aqui tenha sido uma sacanagem, não tenha ido pra frente. Mas provavelmente os 80 anteriores, né? Alguns deles devem ter. Então, mais de cinquenta, cento e cinquenta mil dólares ela deve ter custado. E isso significa... se você multiplicar por três, são quatrocentos e cinquenta mil. Multiplicar por quatro, são seiscentos mil dólares. Reais, perdão. É muita coisa. É muita coisa pra uma carta só. Essas cartas tão virando artigo de especulação já. Tá no nível, Eli, em que você... Dependendo do período que você escolhe, vale mais a pena comprar uma carta dessa e guardar, vender alguns anos depois, do que um conjunto de ações, né? Em um banco, do que jogar numa bolsa, do que título de tesouro direto, coisas assim. Porque elas têm mostrado uma valorização muito compensatória. Isso é um tudo perigoso pra quem curte vintage, por exemplo. É... é um mundo bem diferente do que a gente participa, né? Não é válido em pauper, né, Eli? Se fosse... A não ser nem se jogaria, né? Tem um artigo aqui legal sobre o London Mulligan, né? Que nós vamos ver lá no Magic Fest Londres. O Frank Carsten, que fala muito de matemática, né? É a área dele. Ele disseca aqui um pouquinho mais a matemática do London Mulligan. Explica um pouco, por exemplo, sobre os decks que se beneficiam, os que não se beneficiam. Decks diretos, por exemplo, como o Burn, né? Mulligan é sempre ruim pro Burn. Não tem como se beneficiar, né? Porque é menos dano que vem na sua mão, né? E ele faz umas contas aqui interessantes. Por exemplo, qual a probabilidade de você encontrar uma leyline na mão inicial, né? E compara o Mulligan atual com o Mulligan novo, né? E, lógico, tirando a mão inicial, o Mulligan novo é melhor pra todas as... Pra todos os outros Mulligans. É... dando aqui um exemplo, você tem... Mulligan do pra seis no Mulligan atual, você tem 61% de chance de vir uma leyline. No novo Mulligan, você tem 64%. Você percebeu que o engenheiro tá arredondando, né? Não pode... é... Tem umas vírgulas aí, mas eu preciso arredondar. Desculpa, o matemático é quem escreveu o artigo. Eu... Eu vou fazer a minha função... Tem que ser prático. Tá no gene, entendeu? Eu vou arredondar. Mas interessante aqui com o novo... O velho Mulligan, se você mulligar um, a chance de encontrar uma leyline nesse percurso inteiro é 86,5%. Se você mulligar até um, no novo Mulligan é 97,2%, tá? Muita coisa. E ele ainda faz a mesma conta com o Serum Pounder, né? E com o Serum Pounder vai estar 99,3% se você mulligar um. Mas o grande salto em todas as questões, todos os Mulligans, é quando você vai mulligar pra cinco, né? Esse caminho do Mulligan até o cinco praticamente te garante que você vai encontrar a carta que você tá precisando. Ele também faz algumas outras análises, por exemplo, qual a chance de você ter carne e tron no turno três. Ou melhor, é o Urmicoy. Turno três carne ou Urmicoy. E aí ele faz umas pontinhas aqui e mostra que mulligando a quatro. Se você estiver disposto a mulligar até quatro no novo Mulligan, é 33,3%. Um terço das vezes isso é garantido, o que é muita coisa, né? No Mulligan velho é metade disso, é 16%. Ele fala também sobre a frequência com a qual você consegue encontrar combos de duas cartas. E ele explica aqui um pouquinho da metodologia dele, né? Lembra até um pouquinho um artigo científico na forma como tá escrito aqui. E ele diz que sim, essas estratégias que dependem de encontrar uma ou duas cartas são todas beneficiadas. Obviamente por esse mulligan. Então eu acho que tá mais do que claro, Eli, que esse sistema permite que você faça uma coisa que não é aquilo que a Wizards tá querendo com ele, certo? O que a Wizards quer é reduzir o número de não jogos. O que o Frank Carson tá analisando aqui é a chance que você tem de se beneficiar desse sistema, né? De usá-lo a seu favor em um deck de combo, por exemplo, né? Mas um efeito colateral desse novo sistema é que ele pode ser que ele te ajude a reduzir esses não jogos. Ou seja, você vai estar disposto a mulligar até cinco pra encontrar um mulligan que tenha, sei lá, dois terrenos ou três terrenos, alguma coisa assim. É ótimo. Mas o teu oponente vai ter oportunidade de, por exemplo, em Modern, né? De arriscar vencer no segundo turno com uma combinação de cartas que ele precisa, tá? Então eu acho que no fim das contas não é só a matemática que vai mostrar, é a prática. Porque não basta que os jogadores adaptem seus decks e abusem desse novo mulligan se todo o field se adaptar, né? Porque isso é metagame, não adianta. As coisas não vão continuar como elas estão se as pessoas optarem por abusar disso, né? E eu acho que esse mulligan, a princípio, assim, é uma grande vitória pro limitado. Pro limitado vai ser fantástico. O limitado é um dos formatos que mais sofre com esses não jogos. Então tô ansioso aí pra ver. É, eu acho que esse mulligan pode afetar um pouco o Modern, né? O Modern tem aquelas partidas que o pessoal fala, ah, se eu pegar aquela match eu não ganho, né? Eu vou perder dois a zero, provavelmente, a menos que o Karazic ou o Flood flude, não tem jeito. E esse mulligan pode alterar essas partidas, né? Porque você fala assim, bom, se eu sair com essas duas cartas aqui, eu consigo fazer, ter jogo, né? Então, assim, eu acho que pode trazer, é o princípio de um equilíbrio pra algumas situações, né? Então, o Modern a gente sabe que tem possibilidade de uma selva, né? Você chega no GP, vai ter um zilhão de possibilidades ali nas cinco pedras soldados, você pode enfrentar qualquer coisa. Então, talvez esse mulligan consiga favorecer os decks mais consistentes, pra que eles não percam aquelas partidas desses decks que fogem tanto da curva. A princípio, né? Não cheguei a fazer nenhum teste com esse mulligan, mas eu vejo dessa forma. E com certeza, no limitado, vai consertar muito aquelas partidas que você perde pra aqueles três bichos marrom que o cara baixou e você não conseguiu fazer absolutamente nada, porque você ficou preso nas três manas de uma cor e só veio cartas de outra. É, né? Com certeza. Bom, lembrando, mudando um pouquinho de assunto, tá chegando aquele Invitational da Wizard, né? Que é a versão menor do Bazar Invitational, certo? Ah, com certeza, né? Ele será patrocinado pela linha de PC Gamers da HP. Interessante isso. Significa que é uma grande fabricante interessada, oficialmente, se ligar aí à marca do Magic. O Arena que tá ajudando isso, né? Então, é o momento. Nós estamos vendo também streamers, jogadores conhecidos, integrando equipes de esportes, né? É um momento de crescimento forte e investimento em Magic, tá? No Magic Arena. Então, se você tá pensando aí em se dedicar, é a hora, tá? Esse é o momento de tentar começar. E estamos no meio do mês, hein, Eli? Quem quiser aí uma vaga naquele MCQ do Arena, tem até o final do mês aí pra chegar ao número mil do Mítico. Tanto no Limitado, quanto no Construído, né? Lembrando. Só aí, tem tempo pra correr atrás ainda. É, tá? Meio mês dá tempo. Sim, dá tempo. Falando ainda sobre o Invitational, o Amaz, aquele streamer que também é de Hearthstone, foi substituído pela Nessa Meow Meow. Eu não sei quem ela é, mas eu sei que ela é uma streamer, né? E o Amaz saiu porque ele não consegue renovar o visto. Parece que passou o limite lá do visto americano. Então tá aí, teremos a Nessa Meow Meow. E mais uma coisa sobre o Magic Arena, ele... Sobre o Maw, perdão, né? A única coisa sobre o Maw de hoje é que eles vão ter um Remix Craft de Havnica. Vai ser um tipo de cubo de Havnica, tá? Pra quem quiser brincar. Maw aí se aproveitando da capacidade de mexer com cartas antigas, né? Com coleções antigas que o Arena ainda não tem. Então é interessante pra quem curte o plano, quer ver várias cartas interagindo aí. Tá aí o torneio. Bom, Eli, essa fase foi muito longa. Tá na hora de falar um pouquinho de compra, né? Ninguém demora tanto assim na manutenção hoje. Só daqui a azul, né? Vamos lá então, fase de compra. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rápidos Cast. Muito bem, senhor Marco Água Rosa confirmou que Modern Horizons não terá impressão limitada. Estranho o Mário falar isso, mas sim, foi respondendo a uma pergunta, acho que lá no Tumblr dele, né? E isso foi no Tumblr mesmo, né? E os humores dos distribuidores mesmo estavam se confirmando aí. A box vai sair entre 160 e 170 dólares, né? Lógico que não é só multiplicar por 4 o preço daqui, tá? Então fica aí a dica. Deve custar aí entre 1.500 reais uma box de Modern Horizons. Sem olhar nenhuma carta por enquanto, hein? Só sabemos aquelas duas, né? É, se fosse na conversão geral, devia dar mais ou menos uns 700, 800 reais, né? Mais ou menos. É. Zerando um pouquinho dos impostos que aumenta aí. Imagino que seja por aí. Então, vamos torcer pra que a gente tenha uma surpresa boa aí e vira um precinho mais acessível pra galera, hein? Isso aí. Bom, agora que sabemos que teremos 36 polinatas na nova coleção, queria dar uma dica aqui pro pessoal. Duas cartas do Standard atual. Uma delas que tá todo mundo esquecendo que existe, né? Uma carta de Dominário chamada Juramento do Teferi. É o último juramento, já que as sentinelas vão acabar. E lembrando que ele faz, ele custa 5 manas. Quando entra em jogo, blinca uma permanente sua. Mas ele também deixa você, os teus polinautas, usarem as habilidades uma vez a mais a cada turno, tá? Então é um retorno pelas 5 manas, né? Se você for polinauta na 3, polinauta na 4 e juramento de Teferi na 5, Se esses polinautas sobreviverem, você tá feliz, né? E é uma carta aí que tá sendo ignorada no Standard atual. Que lógico, não tem deck, não tem aplicação. Mas talvez crie uma. Você quer saber quanto tá? Deixa eu procurar aqui. Tem uma outra também, hein? É, Tim veio. Eu acabei de ver que o juramento do Teferi aumentou 183%. Ah, nessa semana? Nessa semana. Ainda não tá valendo 2 dólares, mas... Ah, não tá valendo, então... Não chega a 8 reais. Não. Ah, tá ótimo. Ainda dá pra pegar ele. Dá. Olha, se Brawl fosse ainda uma coisa, esse negócio estaria bem mais caro. Ah, com certeza. O Sol Imortal também cresceu demais, né? Cresceu 50% do preço. Ele já aparece aí em alguns sideboards, mas é também porque ele é um hoser de planinauta, né? Tem aquela habilidade que todo mundo esquece ali, que ele não deixa planinautas usarem suas habilidades. Ele tá custando atualmente 26 dólares, ou seja, uns 80, 90 reais, né? Fazendo a conversão aí direta. No Modern tem o Chain Veio, cara. Como eu tinha falado, o Chain Veio, ele é um artefato lá. É um artefato lendário, né? Que permite que você use as habilidades de planinauta também tenha uma ativação adicional. E ele cresceu 60% também. Porque tem muita gente pensando em utilizar em Commander, né? Em combinação com o jogamento do Teferi. Aí você consegue maximizar. E agora que vai ter muitos planinautas no Standard, fica aí a análise. Bom, e eu acho que é isso, né? Por enquanto, acho que não precisa de mais spoilers aí pra ter certeza aí do que vai acontecer. Mas, por enquanto, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa no Standard? Ah, é a outra carta que eu falei. Eu falei que tinha duas. Uma delas, o pessoal aqui já viu e já saiu comprando. É a Tormentar, Bedevil. Que é aquela carta hack dos lá. É um removal incondicional e pode tirar artefato de criatura ou planinauta. Tá atualmente 4 dólares. Subiu 20% em uma semana. 4 dólares são 14 reais. Mas é esse o preço que tá na voja da liga? Acho que é. Bedevil. Bedevil. É o mais barato, 10 reais. Ok. Tá possível ainda. Em média, 20 reais. Mas você consegue aqui encontrar por 12, 13 reais nas módulos. Ok. Ok, isso mesmo. E eu acho que é uma carta que vai ser mais relevante daqui pra gente. Porque o desprezo de Ravnik é muito bom, mas ele custa 4 humanos. Perdão, o desprezo de Brasca, né? Ele custa 4 humanos. Ganha vida, tudo é bom. Contra Monohet, você sobreviver até lá e tal. Mas eu acho que Bedevil ainda pode ser uma opção viável. E tá barato pelo que ele tem capacidade de fazer. Assim como o melhor removal do Magic durante uma semana, né? O troféu do assassino. Lembra do troféu do assassino? Que é revolucionar e é mudar o Magic. É o melhor removal de todos os tempos. E de fato, né? Ele viu alguma coisa em moda. Ele tá tomando 50 reais, cara. Na voz mais barata. 55 ali nas outras, né? Então dá pra tentar pegar também. Porque você nunca sabe, né? Se você quer algo mais genérico do que atormentar, é pra só do assassino. É, e... Realmente. Outra carta que eu comentei agora há pouco é o Mox Amber, né? Mox Amber também, boa. Já começou a ter uma subida na boa parte das lojas. Então se você tem pretensão de fazer deck com mais do que 2, 3 plurinautas, que é o que normalmente tem nos decks aí, vale a pena você já correr atrás do Mox Amber, que com certeza ela vai subir bastante. Mas Mox Amber é tão ruim, mas tão ruim. Que eu não sei se mesmo com essa força aí vai ver jogo, cara. Porque ele tá restrito às cores da permanente que você já tem. Se fosse uma condição como o Metal Craft, ó, você tem uma permanente lendária, então adiciona de qualquer cor, né? Metal Craft é assim, você atingiu o Metal... O Mox Opon, né? Você atingiu o Metal Craft, ok, adiciona de qualquer... E senão ele ainda restringe a cor da Mox. Isso é um baita problema. É, acho que a única vantagem é o fato de ser zero humanas, né? E é lendário, né? É lendário ainda. Bom, mas eu acho que, enfim, é uma boa dica que é a aceleração. Aceleração de graça, você nunca sabe. Dominário tá mostrando uma coleção aí que tem muito valor guardado, né? É verdade. Bom, não tem combate, vamos chamar então Vinícius e o professor Urandi, ou ele, vou pedir pra você ficar cuidando do teu baldo lá, porque ele tá mudando de carta, né? Já que ele tá chegando uma carta nova dele, vai mudar a voz dele, vai mudar as vinhetas aqui no podcast. É, tá todo saidinho, na verdade. É, então, é melhor você dar uma olhada lá se ele tá no lugar dele, fazendo o trabalho dele e voltamos na limpeza. Até mais. Fase principal Toda semana um tópico diferente Entrevistas Top 10 Lógio Professor Urandi, bem-vindo ao HackdusCast. Obrigado por assistir ao convite. Pô, é legal, é que eu agradeço aí, espero poder contribuir com a ideologia aí do contexto. Beleza, bem-vindo de volta também, Vinícius, como podcast tem a ver com comunidade, é claro que eu chamei o cara. E aí, tudo bem, pessoal? Prazer, exame estar de volta aí ao Hackdus. Sempre aqui, é como estar em casa, né, MP? É nóis. No que começou tudo, a gente já fica meio honrado também, né? É legal que tem três regiões do Brasil representadas aí, né? E dois fusos horários. E o Centro-Oeste representado. Só pra mostrar a força do jogo aí, né? Da abrangência do jogo que tem, né, no Brasil. Isso aí, isso aí. Inclusive, eu encontrei o Urandi lá na final do Circuito Liga Médica, né? Na última final. Eu vi a camisa da Caverna do Dragão, então naturalmente, como eu sou de Santos, eu perguntei se você é de Santos. Eu quero ir lá. Tem uma loja também com esse nome lá. E aí você contou a história de que você é professor, né, do Federal do Mato Grosso, é isso? Isso, Campos de Sinop, né? Isso. E que você começou a contar a história da criação dessa comunidade e que, inclusive, daria um case de inovação. E, naturalmente, a ideia foi te convidar pra contar essa história aqui, pra, quem sabe, inspirar jogadores e até futuros lojistas a manter, a criar e a manter uma comunidade, né? E, Vinícius, por favor, fica à vontade também pra fazer perguntas aqui, conforme o professor Urandi vai explicando, tudo bem? Pode deixar, pode deixar. Pergunta eu sei fazer. Urandi, pra começar, então, há quanto tempo você joga Magic? Eu iniciei em 1999, quando eu residia ainda em Curitiba. Comecei vindo RPG, assim, não me identifiquei muito com a metodologia. E um dia o Magic cruzou o meu caminho, assim, mas, claro, né, no começo era uma época complicada de adquirir, né, cartas, enfim. Você não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de comunicação, né, os preços a gente via por revista na época, né? Então, assim, era um hobby complexo de se manter. Mas eu sempre fui acompanhando, mas, claro, né, depois aí mestrado, doutorado, filho, né, mudança de cidade. Em nenhum momento eu deixei de estar dentro do jogo em si. Mas, efetivamente, em 2016, em Santarém, no Pará, quando eu estava durante uma pesquisa que eu fiquei um certo tempo lá, eu encontrei uma comunidade pequena lá de jogadores e voltei, efetivamente, a jogar mesmo, né, a ter o hobby como jogo. Como coleção desde 99. E aí, depois, vindo aqui pro Mato Grosso, nós fundamos aqui a comunidade. Hoje, eu costumo dizer que é um hobby remunerado, né, aquele tipo de hobby que se paga e ainda você consegue muito valor agregado em cima. Acabou se tornando um case que eu uso em sala de aula, então... Ah, legal. Eu sou muito fã do jogo já há muito tempo. Poxa, então entra aí a quarta região do país, né? Você teve que ir pro Pará pra poder... Eu fui pro Pará, eu fiquei como docente lá três anos, né, em Santarém, e é uma cidade também muito parecida com a nossa aqui, ela não tá na... não é uma capital, mas ela é uma cidade grande dentro da sua micro região, e tinha uma comunidade de 10, 15 jogadores, e jogávamos quase que semanalmente. Mas, de lá eu tirei um... Como colocar assim, né, eu consegui tirar um gargalo que eu sentia lá pra não repetir aqui em Sinop o que acontecia errado lá, né? Que lá não tinha um local físico onde os jogadores podiam se encontrar. Então, ou era na casa de alguém, ou era numa sala de aula, ou era em determinados lugares, e eu notava que isso ia enfraquecendo o contexto do jogo como comunidade, como hobby. Então, quando a gente teve a ideia aqui de Sinop, uma das primeiras ações foi determinar um local, né? Um espaço onde, por mais simples que seja, mas que os jogadores possam ter como uma referência, né, de... não digo só loja, mas uma referência para o jogo, né? Aquele espaço que você, efetivamente, faz seu hobby, né? Você tira, esquece do dia a dia e tá ali. E lá, infelizmente, as últimas notícias que eu tenho é que diminuiu muito. Alguns jogadores sobraram, mas por conta de não ter um local que organize, que gerencie, infelizmente foi diminuindo, né? Essa falta de local lembra um pouco do gargalo que nós tínhamos também lá na Baixada, até que nós meio que monopolizamos a praça de alimentação de um pequeno shopping, e depois fomos expulsos, aí monopolizamos a praça de alimentação de um supermercado. Nossa! Mas na época da RPG, quando ainda éramos bem mais jovens, né, o gargalo era o mesmo, gostávamos de jogar RPG, então era uma coisa de passar quatro a seis horas num lugar só, né? Era sempre assim, a casa na qual os pais não estão em casa, senão eles não vão deixar você trazer seis pessoas e monopolizar a cozinha, a mesa da cozinha para jogar RPG. É, e o pessoal acaba não ficando à vontade também, assim, né? Não consegue ter o desprendimento total, né, do negócio. É, até eu queria dizer que aqui em Montenegro eu tive um caso um pouco parecido, que a gente usava um espaço da prefeitura, né, que a prefeitura tem um projeto de apoio à arte, tinha uns ateliêros que ficavam sobrando no fim de semana, e a gente teve que fazer ofício pedindo permissão para usar e tal, e nós nos encontrava sábados nesse ateliê, assim, que era trip pequenininho, assim, bem louco, assim, bem legal também. Só que assim, a gente é uma cidade bem menor, né, então, deu, não é tanta gente, né? Aqui, nossa cidade aqui hoje, nós temos 150 mil habitantes, mas a comunidade aqui hoje atende a seis cidades. Nossa, sim. Tem jogadores de todo o norte do Mato Grosso aqui, que ou adquirem com a gente, ou vêm jogar quando tem draft, ou quando tem torneios. Então, a Sinop é uma micro região que atende quase 700 mil pessoas. Então, nós somos uma espécie de capital, né, e a gente aproveita muito essa questão de hoje ser a referência aqui, né, de comunidade, e o pessoal, assim, pega estrada mesmo para vir jogar com a gente. A CLM, no ano passado, vinha a gente 200, 300 quilômetros para passar o dia aqui jogando com a gente, né? Então, assim, um dos fatores que eu, assim, aponto tranquilamente como fundamental, imprescindível, é um local específico para que aconteça as reuniões, os jogos, os torneios. Porque eu notei que enfraquece muito quando você não tem essa disponibilidade. Porque é preciso que tenha essa referência, né? Por mais simples que seja mesmo. A comunidade aqui começou... Eu comprei um container, né, e eu tenho um terreno ao lado da minha residência. Container era para ser um escritório pessoal meu, de estudo, de trabalho. Colocamos... Lembro até hoje, foi uma mesa, quatro cadeiras, e começou assim, né? Hoje tem lugar para 30 pessoas sentadas. Ainda nesse mesmo terreno, o container ainda lá firme e forte, né? Que é a parte ali que fica o estoque de cartas, enfim. Mas a gente foi aumentando, e hoje, assim, domingo mesmo eu não tinha onde colocar pessoas aqui, né? Bom, problema bom. Faltou espaço. Mas, assim, por mais simples que seja o local, o jogador não está... Ele não importa, assim, pelo beijo do público, assim, muito com o bucho, com o lugar, né? Não, é o local em si, aquele momento de reunião. Eu costumo dizer que o médico é uma experiência social, né? Ele traz à tona, assim, aquelas experiências sociais que a gente tinha, talvez, nas nossas gerações, de brincar na rua, de ter aquela parte mais lúdica, de você socializar desde pequeno. Talvez, assim, hoje, o que a molecada não tem, né? Questão de socialização mesmo, né? Então, o médico é um momento sensacional, nossa. Até trocar carta no recreio, eu cheguei a fazer. Exatamente. Ele lembra muito essa dinâmica de como era, há duas décadas atrás, as relações intersociais, né? Ele é um... Tem um psicólogo, até comentei isso contigo, né? Tem um psicólogo que joga com a gente, que está utilizando o médico como ferramenta cognitiva para crianças com autismo, para otimizar o relacionamento dessa criança com o jogo e, por consequência, com as pessoas que estão ali em volta e ele está tendo resultados, assim, sensacionais. Ele sempre manda no grupo as fotos, os vídeos, porque é uma ferramenta de socialização. Eu acho que a gente, muitas vezes, como jogador, como colecionador e como apaixonado pela coisa, a gente lança um olhar, talvez, sem esse critério, mas, cientificamente, assim, trazendo para o lado da ciência, ele é uma baita experiência social. Ele é um... Ele junta hobbies variados em um só, né? Deixa eu pensar, né? Coleção é jogo, é... É, é verdade. É, o que eu falo no MTGC sempre, né? Que o médico, ele é um fenômeno cultural, né? Que ele toma conta da vida das pessoas em diversos aspectos, né? Quando tu vê, tu já está tomado pelo médico, né? É incrível. O Randy, esse trabalho que é feito com os autistas, pelo psicólogo, me interessou bastante. Ele faz o... Além de ensinar médico, que também acho que ajuda a cognição, né? Ele incentiva a socialização dos praticantes? É, é o Cimei, ele é psicólogo e ele é ecoterapeuta. Então, ele... Desde o começo, assim, é uma pessoa sensacional. Ele, desde o começo da carreira dele, ele trabalha com algumas metodologias diferenciadas, né? Então, ele tem inserido o MEDIC, aos poucos, como essa ferramenta, e relatado para a gente que... Hoje mesmo, ele estava aqui na comunidade com a gente, relatado, assim, efeitos interessantíssimos, principalmente no que tange à socialização. Nossa, que bom! E a gente tem aqui um projeto que eu coordeno dentro da universidade, no nosso núcleo de inovação, de também usar o MEDIC em escolas públicas, né? Em turmas de quinta, sexta série, para fomentar a questão de raciocínio lógico, língua inglesa, né? E ajudar nessa questão também da... Uma coisa, assim, mais, assim, obviamente, subjetiva, vamos colocar, que é a questão da tomada de decisão, né? Você tem o MEDIC como um jogo altamente estratégico, né? Sim. E estou há 10, 12 anos dando aula em universidade, eu tenho visto que cada vez mais os acadêmicos chegam sem um preparo para decisões do dia a dia, para situações ordinárias, comuns do dia a dia, né? E a gente quer usar o MEDIC como uma ferramenta de raciocínio lógico para desenvolvimento da tomada de decisão. Ótimo. Acha que não, mas é um tijolinho que a gente vai colocando, tijolinho, tijolinho, tijolinho. Isso ajuda muito no processo cognitivo como um todo, né? Sim, isso é uma lacuna na formação dos jovens. Eu tenho alguma experiência com... ensinar exatamente essa disciplina para quem está interessado mais em concurso público, né? E eu também, eu sou pesquisador, mas eu trabalho, tenho um projeto de extensão da faculdade em que nós ensinamos vestibulandos, né? E também pessoas interessadas em concursos públicos, nós ensinamos disciplinas de exatas. E eu percebo que essa parte do raciocínio lógico, de ligar as pontas e tomar decisões rapidamente, é uma lacuna na formação. Isso é que é mais grave, né? Não é uma dificuldade pessoal, não é? Porque a pessoa tem mais aptidão, às vezes, para humanos. É que, de fato, a formação foi falha nisso. Então, essas atitudes são muito bem-vindas. Eu acho que a gente precisa te passar para o Jacó, que é um colega nosso. Você lembrou do Jacó também, né? Eu ia até comentar que... Uma das coisas que eu perguntei para o Jacó e que eu tive essa dúvida, assim, foi... Como que é... Tipo, até não é tu que faz, mas enfim, como é que é convencer as pessoas de que dá um joguinho de cartas que tem demônios e anjos e figuras mitológicas para crianças autistas é uma boa ideia. A gente sabe que é uma boa ideia, mas como é que tu convence as pessoas que estão de fora a entender que é uma boa ideia, né? Eu acho que dentro do âmbito da psicologia, eu imagino que existam outras ferramentas lúdicas que já são utilizadas. E, claro, dentro das metodologias que eles propõem, deve haver critérios de adaptabilidade do médico como ferramenta desse porte. Eu posso dizer, na docência, por exemplo, nesse trato com a criançada, de 10, 11 anos, a inserção é muito fácil até pelo fato da ludicidade do jogo, né? E hoje, quando você para para ler qualquer artigo sobre educação, qualquer coisa sobre inovação, a busca constante é você usar ferramentas e dispor ferramentas que tornem mais eficiente o processo. Então, a questão do preconceito, entre aspas, com as ferramentas, hoje ele é superado pela necessidade da eficiência. Então, quando você consegue prender a atenção de uma criança, de um jovem de 10, 11 anos, eu tenho um menino de 10 em casa, minha esposa dá aula para a criançada também no estado. Então, assim, é muito difícil prender a atenção. Ferramentas lúdicas como o Medic, por exemplo, como outros card games, como o uso de tecnologia de informação, eles têm ajudado os docentes a aumentar a eficiência do processo ensino-aprendizado. Eu acho que ele vai ser bem visto, ele tem que ser bem conduzido à inserção dele como essa ferramenta, né? Claro, naturalmente, ele não vai entrar sem uma adaptação, sem uma necessidade de você amparar ele com teorias da educação. Mas eu não vejo restrição se o docente, né? Se o professor tiver essa cabeça aberta, assim como o nosso colega psicólogo tem, como eu tenho, os professores receberam muito bem. Eu acho que essa nossa geração de docentes agora, de profissionais agora, ela é mais aberta a esse tipo de ferramentas, né? Eu acho que tem que ser, né, cara? Tem que ser, porque o público mudou, o público mudou. Hoje a gente atende, é uma meninada altamente informada, com uma necessidade tremenda de conteúdo cada vez mais rápido. São ferramentas que desenvolvem esse raciocínio, essa estratégia, esse pensamento a longo prazo que o médico tem, de você ter que... É um xadrez ilustrado, né? Porque você tem que entender o que o seu adversário vai fazer previamente. Então, isso ajuda muito até, inclusive, no processo de concentração, se você for pensar, né? Então... Uma outra coisa é que você é punido, às vezes, imediatamente, por falhas na sua concentração, por problema de extração, ou por falhas na sua estratégia. E é difícil você trazer isso para exemplos práticos numa sala de aula, por exemplo. Normalmente, a punição vem muito mais tarde, né? Então, o Magic também tem essa coisa mais imediata que eu acho que contribui. Com certeza. O Randy, eu vou te passar aqui o link do último artigo que saiu na Liga sobre o projeto do Jacó. Ele é bem acessível, ele é professor no Rio de Janeiro, e ele tem uma liberdade de criar o que seriam disciplinas extracurriculares, né? Então, ele instalou um projeto com o Magic e ele premia os alunos e também punha os alunos de acordo com as notas nas outras matérias, dando cartas, né? E tem campeonatinhos, e o projeto acaba sobrevivendo com doações, e é muito bem sucedido, né? Pelo feedback que o Jacó tem dado para a gente. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem um MTGC e um Hack dos Cast com ele, né? Com o Jacó, exatamente. Ah, é bom. Acho que a gente tem que fortalecer esse tipo de ação para mostrar que vai muito além, né? O conceito do jogo, ele superficialmente, se a gente olhar, é um hobby, né? Mas ele tem possibilidades infinitas, inclusive com a lore do jogo, você pode fazer uma parte lúdia com a lore, envolver a questão de leitura. Nossa, é só inovar. É só lançar um olhar diferente que a gente tem muitas opções. Mas passa, sim, é uma pessoa que eu quero... Eu tenho uma grande honra de conhecer e conversar e trocar experiências, né? Que é o que a gente mais tem que fazer. É, o último podcast que eu fiz com ele foi um pouco mais detalhista, né? Nas dificuldades que ele pode ter encontrado e como ele tunou o projeto dele para superar as dificuldades inerentes de trabalhar com jovens da idade que ele trabalha, né? Acho que é uma boa também, se você puder escutar... Como experiência, depois eu te passo porque ele dá alguns detalhes interessantes e aí você pode provocar um leapfrog, né? Você pode pular etapas na implementação de um projeto similar. Mas eu também acho que é tranquilo com ele, é bem acessível. Eu te passo mais detalhes sobre ele. Mas você falou de inovação, Randy. Quando você chegou no Mato Grosso, em Sinop, né? Quantas pessoas tinham na comunidade local que jogavam Magic? Em Sinop, no início de 2017, eu fui pesquisar e procurar no Facebook, né? Jogadores. Porque eu tinha vindo do Santarém e já tinha voltado a jogar. Então, naturalmente, né? Eu procuro andar... Assim, se inserir. Apesar de já ter morado em Sinop anteriormente, eu não conhecia ninguém da comunidade. E nós éramos, em fevereiro de 2017, quatro jogadores. Sendo que, dos quatro, quase nenhum jogava o mesmo formato, né? Então, era difícil de juntar pra jogar alguma coisa, né? Então, se juntava numa conveniência de posto, no Subway, e por aí vai. E aí, em março, exatamente em março, dois meses depois, um mês depois disso, foi quando eu fiz a aquisição desse container e iniciei lá com a mesa, o pessoal, e de quatro, assim, nós dos quatro já mais antigos, né? Desses quatro todos, eu jogava há um certo tempo. A gente iniciou esse processo de tentar expandir. Muito, de maneira muito tímida no início, convidando pessoas próximas, amigos e, enfim, irmãos, né? Dos jogadores. Não foi muito efetivo. Então, ficou uns dois, três meses, assim, só a gente mesmo. Aí, eu falei, bom, vou ter que, né? Já que é pra gente fazer, vamos lançar a ciência em cima, né? Então, eu comecei a utilizar, né? Por ser da área da gestão, por trabalhar já há um certo tempo com o empreendedorismo, né? A parte mercadológica. Falei, ó, vamos, propus a ele, vou começar uma comunidade de jogadores. Não é uma loja, não é algo que possa ser monetizado, não vai ser meu ganha-pão, até porque, né? Como servidor federal, eu não posso ter algo, outra renda, né? Eu sou de geração exclusiva. Deixei isso muito claro no começo, talvez esse é um outro, é um outro vetor que eu trato como vetor de sucesso, que a comunidade, ela nasceu como comunidade, não como loja, e assim ela vai permanecer, né? E isso ficou claro para os jogadores no começo? Desde o primeiro dia, para esse conclave inicial dos quatro, e até hoje, hoje nós somos, com essa semana teve 12 iniciantes, então nós somos 162 jogadores hoje. Nossa, que legal. E todos eles têm uma noção muito evitente que não é uma loja, que nós trabalhamos com um sistema totalmente diferente, tanto de crédito, quanto de convite para novos jogadores, quanto de publicização, quanto de produtos, que respeita o conjunto da coletividade, a questão de ser algo a mais do que o hobby, de ser uma comunidade mesmo de jogadores, um grupo de amigos e colegas que têm um hobby em comum. E aí foi, nós iniciamos assim um processo que também eu acho que é um outro fator interessante, que é a criação de decks com o custo mínimo possível para iniciantes. Eu lembro que o primeiro deck de iniciantes eu vendia a 10 reais, modern, para chamar atenção mesmo, para incentivar. Quando nós chegamos a 12, 13 jogadores, eu iniciei uma liga para os formatos mensal, então eu passei um ano subsidiando isso totalmente, a premiação, a parte de divulgação, e quando a gente chegou a um número próximo a 20 jogadores, nós iniciamos um procedimento de quem trouxesse um jogador novo ganhava ou crédito para gastar, ou booster, para incentivar que você trouxesse alguém, e essa pessoa ganhava um deck para começar, e aí todo mundo era beneficiado no caso. E todo o dinheiro que foi, dinheiro não, toda a receita que ia surgindo desse método, principalmente no ano de 2017, ela era totalmente revertida em estoque, em pool de cartas. Então, compra lote daqui, compra lote dali, compra lote dali, e aí foi crescendo esse estoque de cartas. Nós temos a metodologia de trabalhar, não há uma margem de lucro, mas existem o que a gente chama aqui, é a margem de segurança para a caverna permanecer aberta, que eu falo. Ah, sim. Então, a gente compra a carta pelo mínimo, da liga, trabalha com a venda no médio. E é impressionante como, entre os jogadores, eles me mandam mensagem antes, ou me ligam antes, para saber se eles podem vender uma carta para o outro. Porque a gente tem a noção de que a sobrevivência da caverna, como comunidade, vem daquela carta que eu vendo, daquele booster que eu vendo. E eu posso te dizer tranquilamente, que dos meus jogadores, hoje, menos de 10% compram fora de sinop, na internet, ou em qualquer outro lugar. porque eles priorizam a compra na comunidade. E assim, naturalmente, por isso que eu digo, é uma experiência social. E uma coisa muito legal, eu trabalho com sistema de crédito no fio do bigode, que nem os antigos falam. Eu uso caderneta, efetivamente, uma caderneta. E eles têm crédito aqui, eu sempre falo, se o caixa está bem, vocês têm crédito sempre. Então, eu vendo a 30, a 60, a 90, para o dia do pagamento, para o dia da mesada, para o dia do não sei o quê. E eu tenho uma taxa de inadimplência, hoje, de menos de 5%. Claro que eu controlo isso, de maneira gerencial, mas talvez eu nem precisasse, porque eles me pagam, eu não cobro, eles vêm pagar. E quem não paga, automaticamente, por se sentir parte da comunidade, a pessoa se sente mal em não pagar. Então, nós criamos um sistema de controle, um sistema de autocontrole de débitos da caverna, por esse contexto de comunidade. É algo assim, eu estou na administração desde 2003, que eu entrei para a graduação. Eu não conheço um caso onde, assim, a concepção de negócio, tenha se tornado tão forte, quanto a caverna se tornou. Ela extrapolou a metodologia de negócio e se tornou algo, assim, uma espécie de cooperativa, mas onde a noção de participação é maior do que a noção de dono. Então, é um orgulho, assim, eu fico muito orgulhoso de ver funcionando, assim. Deu muito trabalho, claro, né? Dá muito trabalho. Você tem que... Eu falo para ele, vocês chegam aqui, a caverna está aberta, está limpinha, está funcionando, mas tem muitas coisas que acontecem antes disso, né? A limpeza, o cuidado com as cartas, é a compra do lote, é a negociação. Você não tem margem de lucro, então, claro, tem meses que a receita não é condizente com o que você precisa para investir, então, mas é prazeroso ver o crescimento sustentável que ela tem. É a primeira vez que eu escuto de um exemplo desse dentro do Magic, né? E é impressionante os números, né? Em tão pouco tempo, nós estamos falando aí de uma janela de dois anos. Menos de dois anos. Em março, em maio, a gente completa dois anos de comunidade. Olha só. A meta esse ano é que a gente tinha duas metas para esse ano, né? Como comunidade. É se tornar e se estabelecer efetivamente como a maior do Mato Grosso. Isso acho que a gente já fez, né? E a outra meta era que essa era mais competitiva um pouco, né? Que a gente queria ser não só a maior, mas a bem ranqueada do circuito, né? E essa a gente conseguiu também. Ah, é? Olha, parabéns. A gente tinha representantes lá de Cuiabá, Rondonópolis, Sorriso, Cáceres, né? Que são outras cidades. E aí eu acabei no Modern, né? Eu acabei ficando na frente de todos lá. Então aí a gente até criou uma competiçãozinha interna aqui. Hoje a gente fala que além de dar maior, nós somos a melhor, né? Então... Muito bom. É muito gratificante. Hoje, sim, pra vocês terem uma ideia, uma mãe de um menino vem, um menino tem 11, 12 anos, que diz que ouviu falar do jogo através de um outro professor e queria conhecer. E aí você senta pra explicar, pra falar. Você vê assim como a outra coisa, né? Que os pais de hoje, assim como eu sou pai também, eles têm uma preocupação em fazer com que as crianças se socializem, né? E o médico é muito isso. O menino passa três, quatro horas aqui com a gente conversando na mesa. Passa no celular, no computador, nada disso. Ele tá conversando, tá aprendendo a lidar com pessoas. Não se joga médico sozinho, né? Não, não se joga. A gente até, a gente usa a arena como uma opção, mas a gente fala o médico tem que sentar na mesa, tem que olhar no olho pra jogar e é uma experiência, é uma metodologia que tem funcionado muito bem. E os mais velhos, né? O pessoal, eu tenho daqui, eu tenho de dentista a juiz federal joga com a gente aqui, né? Então, o que a maioria fala é que faltava um hobby pra ele. Ah, é. A gente tem as pessoas, eu quero fazer essa análise gerencial do meu tipo de cliente, né? Da minha, essa estratificação de clientes, eu quero fazer com o tempo, né? Que eu tiver pra fazer uma pesquisa mesmo, qualitativa, mas em geral o que eu ouço é, pô, Urandi, eu não tinha um lugar pra rir, pra conversar, pra, né? É um hobby fácil o bench, né? A gente, você quer jogar o futebol, você tem que ter dez pessoas, você quer jogar qualquer outro esporte, você precisa de um grupo grande. O medic, se você colocar no grupo ali, eu quero jogar medic agora, vai aparecer três, quatro, em duas pessoas, você já consegue jogar e se divertir. mas é impressionante como as pessoas atribuem a caverna, a nossa comunidade, o medic, a um, muita gente vem só pra olhar a carta, ou pra sentar e conversar, ou pra, pra ver um velho amigo que não via muito tempo, pra comprar um booster, pra dar risada, então, é por isso que eu digo, é uma experiência social, é algo que extrapola, né? A questão de negócio ou de jogo. E eu falo pra vocês tranquilamente, assim, eu já estou na quinta proposta de sociedade que eu recebi desde que eu abri as portas da comunidade. Puxa. É, e eu já declinei das cinco, porque eram propostas que transformariam ela efetivamente em empresa, em negócio, e eu não tenho essa ideia, né? Perderia a essência da coisa, né? Ah, sim. Eu consigo ver isso acontecer com a empresa. O potencial do negócio ele já atraiu, assim, inclusive umas propostas muito que extrapolariam todo o investimento que eu fiz e do ponto de vista de rentabilidade seriam muito atrativos, mas perderia esse tempo. Uma coisa que eu queria te perguntar, até eu me formo em administração esse ano, né? Opa, colega de profissão, que legal. Parabéns pela escolha, viu? Ô, Vini, antes de você perguntar, você sabe a definição de gerente de projeto? Gerente de projeto, cara, eu não, como eu tô no final do curso e eu fiz a cadeira de gestão de projetos lá no início, eu tô bem ferrujado, mas pá, eu sei. Não se preocupa, a definição clássica é assim, é o cara que acha que nove mulheres podem dar a luz a uma criança em um mês. Fato, fato. fato. Tem que distribuir os recursos, né? Recursos humanos, recursos... Mas, o que eu queria te perguntar é que, assim, além de tudo, eu ainda tenho minha empresa, agência de marketing, enfim, e eu também comecei uma comunidade aqui em Montenegro, na minha cidade interior do Rio Grande do Sul. Um pouco diferente a situação, até porque a gente tem uma cidade do lado com uma loja, que é Porto Alegre, mas, enfim, sem enrolar tanto, eu queria te perguntar qual é... Tu já falou várias vezes aí de várias ideias que tu tem pro futuro de usar teoria na prática, né? Mas, pra começar, como foi o apoio da administração pra te conseguir administrar essa comunidade, né? Porque, querendo ou não, além de administrar pessoas, tu tá administrando recursos de todos os jeitos e tipos, ainda como um side job, né? Não é o teu principal, né? É, é o que eu digo, é meu hobby, mas, assim, pra mim, a administração sempre foi uma paixão, né? Ela é uma profissão, mas é algo que eu carrego como uma paixão mesmo, assim, eu costumo dizer pros meus alunos, né? Eu nasci administrador, eu nunca pensei em fazer outro curso, fiz mestrado e doutorado na área, escrevo e dou aula na área, então, assim, pra mim é muito natural usar a administração no dia a dia. Eu acho que a administração das ciências, ela é a mais altruísta de todas, né? Ela pode ser usada em qualquer ciência de uma maneira muito interdisciplinar, mas pra comunidade em específico, eu acho que, primeiro, o gerenciamento de recursos, ele foi fundamental, porque, claro, inicialmente eu tive que fazer um investimento pessoal pra que a coisa acontecesse, e tem essa questão de você entender que por não ser um negócio e por não ser efetivamente o meu ganha-pão, eu preciso fazer uma administração separada de valores, então, hoje a caverna só gasta o que ela recebe, eu não tenho capital meu mais investido ali, o que gera na receita dela é automaticamente reinvestido, seja em benfeitorias de capital permanente, seja em estoque de cartas, seja em produtos, talvez esse foi inicialmente um dos desafios maiores, porque Magic não é um produto barato, se a gente sabe disso, não é um produto que você compra em qualquer lugar, a gente tem, conversei muito com o Diogo durante o evento e, assim, notavelmente a Wizards é uma empresa que ela tem uma certa resistência no apoio à ponta da lança, a quem faz a coisa acontecer, então, você precisa estar cercado de parceiros fornecedores que te entendam no início, que você consiga comprar a um preço competitivo para um repasse em um preço que seja viável para ti, eu estou a 500 quilômetros da capital mais perto, então, assim, do ponto de vista logístico, o estudo de caso é o pior cenário possível aqui para a gente, então, teve toda essa dificuldade, mas eu acho que, sinceramente, assim, a administração do ano que eu me formei para hoje, ela já mudou totalmente o conceito e eu creio que você pensar em empresas e organizações sustentáveis e quando eu digo sustentáveis eu vou muito além de qualquer conceito superficial da palavra, sustentável do ponto de vista econômico, mas que gera um valor agregado social, eu acho que é a temática que vai seguir pela próxima era da administração da gestão seja de uma comunidade, seja de uma grande empresa, seja de uma organização pública, não se faz mais negócios para uma grande quantidade de clientes, você faz negócios hoje para nichos específicos, e você consegue gerar uma receita altamente favorável se você focar nesse atendimento específico, então, por exemplo, eu desvirtuaria todo o conceito de comunidade se eu começasse a vender, por exemplo, camisetas, geeks, aqueles produtos miniaturas ou coisas do tipo, publicou mesmo, professor, por que você não vende aqui também? Eu tenho algumas miniaturas na decoração da caverna e quem chega pela primeira vez sem perguntar, esse você não vende, esse quanto é? Eu falo, não, isso é decoração, isso é só lúdico, então as pessoas perguntam, por que eu não vendo mais coisa, por que eu não aumento, por que eu não construí, por que você não vai para o centro, professor, para ficar mais perto, não sei o que, porque você desvirtuaria o processo de comunidade, eu faço questão de sentar com os jogadores, eu conheço todos pelo nome, e não só isso, os meus, os nossos jogadores fazem questão de sentar e conversar com outros jogadores, com os novatos principalmente, então você torna o cliente parte de um processo, é o que, por exemplo, se fala muito em gestão de pessoas, é a questão do comprometimento, o cliente, ele passa a ser parte de um processo muito mais elaborado do que a simples compra e venda, as pessoas precisam, é o marketing one to one, quase isso, impressionante como o cliente precisa desse, é um hobby, é um superfluo, porém, eu noto que é altamente necessário para a pessoa ter aquele, sabe, meia hora de conversa, você acerta para montar o deck, eu fui para São Paulo, que a gente se encontrou, aí você lembra de um jogador que está precisando da carta tal, você traz para ele, você entrega para ele na mão dele, fala, esse é um presente, pode ser uma carta de 10 centavos, mas eu trouxe para você, lembrei de ti, isso cria um vínculo de um tamanho absurdo, que a pessoa, ela se sente parte daquele negócio ali, se eu transformar essa caverna hoje numa empresa, eu falo para vocês tranquilamente, que ela seria uma empresa altamente bem sucedida, e com uma capacidade de multiplicação e de replicação em modelo de franquia, já apta, 100% pronta para ser replicada, mas novamente, não é o intuito e não vai acontecer, mas é um modelo de administração altamente novo, mas é uma tendência, Vini, eu te diria que você com certeza já estudou coisas mais novas do que eu estudei em administração, as suas escolas administrativas já são mais atualizadas do que quando eu estudei lá em 2003, 2004, mas a base é a mesma, planejamento, direção, organização e controle, isso é a base, e sempre vai ser, né, o planejar, você ter cenários, se der errado isso, você tem isso, a questão de gerenciamento de recursos, ela é imprescindível, ela é sine qua non para qualquer organização ter sucesso, mas claro, eu nem sei o que eu seria se eu não fosse administrador, então eu não consigo imaginar um outro cenário, mas... É, eu ia comentar que quando tu estava falando eu até dei uma risadinha que eu estava mutado, até para não atrapalhar, mas porque, bom, eu estou fazendo TCC sobre marketing relacionamento e marketing one to one, que é basicamente isso que tu me falou, então, que tu gera um relacionamento com o teu cliente a ponto dele se tornar parte daquilo e tu mantém os clientes, lógico, pensando numa organização que visa o lucro, tu mantém os clientes de maior valor, né, então, na real, o maior valor pode ser lucro, mas também pode ser o maior valor para a comunidade, né, enfim, então tu usa o marketing one to one para identificar caso a caso quais são as necessidades e abordar as necessidades de caso a caso, né, faz muito sentido com o que tu falou, né, de tu pensar jogador ou jogador que nem aquela coisa de, estou em São Paulo, vi uma carta de 10 centavos, mas que lá no Mato Grosso isso é muito difícil do cara conseguir, né, que eu vejo aqui também bastante até, às vezes eu vou para Porto Alegre, que seja, que é 60 quilômetros da minha cidade e eu vejo uma carta e penso, ah, vou levar porque fulano de tal queria ou porque eu estou trazendo mais carta para a nossa cidade para a gente ter mais carta para trocar, para ter mais disponibilidade na cidade, né, e até aí tu faz essa comparação. É um conjunto de fatores, eu, assim, eu já enumerei vários, assim, mas é claro, o fato de eu estar num nicho altamente restrito por só ter eu auxiliou, claro, no crescimento, de modo que também dificulta pelo fato de ser só eu e a logística ser altamente complicada, mas é um conjunto de fatores, mas eu, assim, principalmente tratar o jogo como um produto, claro, né, nesse sentido de gerar receita, de ser sustentável, a caverna hoje é totalmente sustentável, ela não tem dívidas, não tem passivos a longo prazo, ela tem capital de giro, claro, eu gerencio isso como se fosse uma empresa, não tenho dúvida disso, mas o conceito é de comunidade, só que o gerenciamento é altamente científico, mas ela tem uma projeção de crescimento para esse ano, sem sombra de dúvida, essa semana foram entregues gratuitamente, hoje eu consigo, né, graças a Deus, já fazer isso, jogadores que fossem indicados por outros jogadores, que viessem indicados, através de convite, receberiam um deck modern grátis para jogar, para começar, com a única restrição, se não fosse, se não gostasse, se não quisesse mais jogar, passava para outro iniciante, essa semana foram entregues 16 decks modern, uau, então, poxa, eu creio que desses 16, 14 devem voltar a jogar, então assim, você começa a ter mais possibilidades com o volume de jogadores e de estoque que você vai tendo, nesse modelo, desculpa, pode terminar? Não, pode, 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 eu ia anotar que nesse modelo, diferente de uma empresa mesmo, quanto mais jogadores você tem, maior a comunidade, melhor para ela, porque você acaba até pulverizando alguns dos custos e acaba diversificando os formatos, até criando mais torneios, o que numa empresa não necessariamente se reflete, você cresce a comunidade, cresce a renda da empresa e muitas das vezes isso não se reflete em benefícios para os jogadores, para quem investiu inicialmente em empresa. Até porque a margem de lucro do Magic é baixíssima, se a gente for pôr no papel, efetivamente, ele é um produto caro, um produto difícil, com fornecedores exclusivos, uma logística cara, uma alta taxa de rotatividade de produto, então é um produto com uma margem baixa, você tem que ter um capital significativo, para fazer o investimento. E você diversifica? Chega a vender outros card games, por exemplo? Não, no início a ideia era ter também o TCG, o Pokémon, mas um dos nossos jogadores abriu uma loja geek, de presentes, de camisetas e tal, e eu passei o estoque para ele e a gente fez uma espécie de acordo, eu falei, olha, Pokémon é contigo e médio que eu cuido, até porque o tamanho que a caverna tomou não daria para eu ter qualquer outro tipo de negócio aqui junto. Nós temos hoje quatro ligas mensais, uma de cada formato, então para cuidar do caixa disso, para cuidar de compra, de jogador iniciante, publicização, já é bem complicado. Então hoje o Will, que é nosso colega aqui, ele faz toda a parte de Pokémon também, usando uma metodologia similar que a gente tem aqui de ligas, de jogadores a ajudar uns aos outros, troca de cartas, dia de troca, e tem dado certo, é um parceirão nosso que faz eventos desse universo geek e a gente sempre está junto como levando a questão do Magic, mas eu não tenho, não, não tem como, assim, realmente, eu não consigo abrir todos os dias, claro, porque eu tenho a minha carga horária na universidade, então os dias que eu abro, poxa, é de 20 a 30 pessoas assim, diariamente, que vem e fica, joga, compra e troca e realmente muito legal, assim, então realmente só dá para trabalhar com o Magic e o único produto que eu tenho é o Magic e acessórios por jogo, inclusive, que eu tenho um pool de fornecedores bem legais, assim, que eu consegui essa parceria e eu estou com um estoque legal, assim, eu comecei o Standard esse ano, até porque nós não somos WPN, não somos ligados com a Weezer, então o Standard não é um produto tão, assim, vamos colocar, tão viável para o iniciante, porque a atividade é muito alta, né, mas, assim, como tem uma galera que joga o Arena e ficou interessada em jogar o físico, essa galera vem, assim, com as cartas e as estratégias do Standard na ponta da língua, eu falei, bom, eu preciso atender também essa demanda, principalmente meninada mais nova, assim, né, de 10, 11, 12 anos, eu falei, vamos tentar uma liga Standard, e está dando certo, pessoal, eu tenho gostado, mas, assim, o forte aqui na comunidade é o Mother e o Commander, assim, o Commander X1 e aí tem os eventos que eu chamo, né, que eu falo que são os eventos não homologados pela caverna, né, eu faço o Commander X1 e aí tem esses eventos não homologados, toda noite tem na casa de alguém um mesão de Commander, né, melhor coisa do Magic, né, eu falo que eu não homologo o mesão de Commander porque eu não quero problema, né, então o Commander na caverna é só X1, mas eles toda noite tem algum lugar que tá rolando um mesão de Commander e aí o bicho pega mesmo, né, e aí eu tive que limitar algumas coisas na caverna, né, até por uma questão de espaço mesmo, eu priorizo os jogos X1 e os jogos da Liga, né, aqui dentro e esses eventos fora o que eu faço é com todo prazer do mundo dar premiação, créditos na caverna, publicizar isso, não tem nenhum que seja fora da caverna que a gente não é parceiro Ah, ok. O máximo que a gente faz, então é uma extensão, né. Ok, então por ser uma comunidade mesmo você ajuda na divulgação, inclusive na premiação, na promoção desses eventos que ocorrem nesses mesões de Commander e outros eventos que ocorrem nas casas ou em outros lugares que o pessoal se organiza pra ir, né. Sem exceção, porque é a comunidade, é a caverna, só que quando a caverna não tá aberta, costumo dizer, então, só que assim, de regras e fundamentos e metodologias da caverna, são só as quatro ligas e os que a gente chama de madrugadão aqui que a gente faz um a cada dois meses que começa oito da noite e termina só quando todo mundo tomar o café da manhã. Então a gente joga aqui, aí são feitos os torneios, drafts e afins, mas do restante a gente tá apoiando tudo que aconteça com o Magic na cidade acaba de uma certa maneira passando, né, pela comunidade aqui. Pô, que legal. Queria te perguntar uma coisa que fiquei curioso, como é que é a aceitação do Pauper aí, tipo, aqui em Montenegro a gente teve a experiência de que o Pauper e o Commander foram as duas portas de entrada pra galera. Hoje, o Standard não vingou, mas a galera joga muito Pauper ainda. Na época era mais barato, né, hoje tá meio difícil, mas ainda é um formato barato, né, como é que é que a galera vê o Pauper aí? É o terceiro formato, eu posso te dizer assim, numa escala qual seria o terceiro formato. Eu acho que isso varia muito, Vini, da forma a qual a comunidade vai implementar, porque pense, se 80% dos meus jogadores começaram comigo, aqui, obviamente, o formato que eu fomentei inicialmente vai ser o que vai preponderar, né. Eu vejo o Modern como uma porta de entrada do ponto de vista financeiro mais interessante pela abrangência das cartas e pela possibilidade de decks não tão fortes fazerem uma certa, né, frente a, como eu tinha um cenário da maioria de iniciantes, então, a competição ia ser justa, né, então eu optei pelo Modern, pelo fato, por exemplo, se eu vou comprar um book de cartas, uma quantidade, vai vir muita carta pra Modern, e a minha ideia sempre foi, quando o Modern chegar a um nível interessante, quando começarem a ter investimentos e decks mais pesados, a gente começa a fomentar o Pauper, né, na sequência. A minha grata surpresa foi que o Commander pegou de uma maneira absurda, assim, o pessoal adora com o Under, e o Commander é um formato muito sustentável pra comunidade, porque aquela carta que de repente não tem jogo e nem o formato, você acaba usando ela no Comando. Exatamente. E eu escolhi os decks inteiros de Comando. O jogador fala assim, poxa, tô comprando carta, comprei booster, tira uma carta de uma cor e tal, 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 tal. Eu falo sempre, guarde, né, você vai montar um Commander, você vai poder usar essa carta, você vai trocar. E assim, a minha estatística aqui que eu uso é que assim, de dois meses de Modern, o jogador vai montar um Commander. É quase sagrado acontecer isso aqui, porque ele vai querer participar dessas mesões que o pessoal faz, vai querer participar. Então, o Modern é meu primeiro formato, sem sombra de dúvidas, com mais jogadores, o Commander. E o Pauper, é interessante, o Pauper virou o nosso, vamos dizer assim, o refúgio dos anciões, eu diria, assim, sabe? Sim. Os mais antigos acabou, e até me coloca um pouco nessa, o pessoal que joga há mais de 15, 16 anos, se refugiou no Pauper, porque o Modern e o Standard acabou ficando para os iniciantes. O Pauper tá bem legal, tá bem competitivo, mas numa escala menor, eu diria. É uma comparação legal de fazer que aqui na cidade, a vontade de fazer uma comunidade, veio do fato do Magic já ter existido na cidade. Então o Magic era algo grande lá por 2003, que foi quando eu comecei a jogar entre 2000 e 2003 ali ele foi muito grande, até o meio da década de 2000 ele era grande. E daí ali por espiral temporal ele desapareceu da cidade. Então tinha muita gente com muita carta em casa, então foi mais fácil fazer Pauper do que um Modern, né? É, e o Commander também, né? Você acaba... É, o Commander também. Eu costumo dizer que o Commander é aquele pós-apocalipse do Mad Max, né? Aquela terra devastada. A gente fala que o Commander é esse cenário, assim, né? É a terra sem lei. Ali vale de tudo e o pessoal... Mas eu ainda acho o Modern, assim, o formato que puxa os outros formatos, eu diria, assim. Não sei. Aqui funcionou muito bem e eu sinto que os iniciantes também acabam tendo uma chance maior no Modern de um cenário mais competitivo e menos caro. É, não rotativo, né? É, o Standard, infelizmente, ele... Se você pegar, por exemplo, as duas últimas edições saíram a um preço muito mais alto do que as edições de 2018, né? Comparando, por exemplo, se você comparar Caladesh com a Lions agora, né? Dá uma diferença absurda da Booster Box. Então isso tem tornado o Standard cada vez mais mais caro. Sobre isso, desculpa, sobre isso, você acha que o fim do preço sugerido vai impactar alguma coisa? Eu acho que, assim, é um... O Magic sofre um fenômeno natural de produtos selecionados, assim, produtos que têm um público específico, uma porcentagem pequena de abrangência, porém, é um produto que tem uma... assim, ele não vai... O cliente é muito fiel e você tem no Brasil, infelizmente, esse monopólio, entre aspas, de fornecimento que segura o mercado, né? Então eu acho que ele sofre vários fatores econômicos e de mercado que influenciam no valor e, claro, naturalmente, por conta do mercado externo também, a gente vai sofrer, né? Você acaba sofrendo concilações de valores, mas a rotatividade alta de... Mercadologicamente, falando das coleções, por exemplo, você vê a velocidade com que se lança produtos, isso aperta o preço para si, porque você vai ter custos operacionais muito maiores na empresa, você tem custo de produção, você tem custo de distribuição, custo de marketing. A gente comentou hoje a diferença que você vê hoje o teaser da... da... a Guerra das Centelhas, né? Que saiu recentemente com a polícia nova. A diferença da qualidade da produção do Guerra das Centelhas, você pegar o vídeo promocional de Kaladesh, por exemplo, nem estou indo muito longe, você vê a diferença de investimento que ela está fazendo em marketing, e isso, claro, vai levar o preço para cima, e infelizmente você tem... não sei se infelizmente, mas enfim, você tem práticas mercadológicas de algumas, né, das lojas maiores que tendenciam preços, né? Eu acho que a gente não... eu não espero, não almejo uma... uma diferença... não almejo, por exemplo, baixa de valores para a próxima coleção. Eu acho que o nível que chegou de valores é de agora para cima, assim. Não entendo, por exemplo, aqueles produtos mais específicos como um nicho de mercado permanente, que a Weezer vai manter, são produtos de um valor até para o jogador que investe como coleção, como hobby, altos, né? produtos dificilmente que vão se manter numa linha e aí como você tem pouco produto, né? Você vai ter que ter um valor agregado maior, então eu não vejo, assim, independente da questão do preço sugerido ou não, eu não vejo um cenário de baixa, um cenário que vá diminuir valores com médio e longo prazo, não, né? Você teria que ter uma mudança mercadológica muito grande, por exemplo, talvez uma produção nacional disso ou... o que eu vejo muito difícil, a Weezer é muito, que é uma empresa muito conservadora nesse sentido, né? É um método, por exemplo, usado pela Lego também, usado por várias empresas que têm essa ideologia conservadora de gestão, de ter só um centro produtivo ou dois, enfim, eu não vejo um produto, eu não vejo a Weezer lançando algo barato, né? Trocando em miúdos, assim. Uma coisa que eu ia comentar é que saiu agora o report da Hasbro, né? E basicamente só Magic e Monopoly dão dinheiro, né? Então, deram dinheiro, né? Então, eles vão sugar bastante, né? Eu acredito que eles vão, espero que eles sejam inteligentes o suficiente de não matar o que está dando dinheiro, né? e não exagerar na hora de tirar leite da vaca que está dando leite, né? Então, mas o Magic virou a vaca leiteira do BCG deles, né? Então... Isso que nós estamos comentando é um fato que atesta para a nossa dedicação para o jogo, né? Nós acompanhamos a empresa que é dona da empresa que fabrica o nosso hobby, né? E nós não somos os únicos que fazemos isso. Me lembro um pouco que eu estava estudando, está estudando, né? Do marketing, no tratamento corpo a corpo com o cliente, que eu não tinha essa noção quando eu era simplesmente um cliente deste produto. Acho que o Andy já deve estar cansado de saber do que eu estou falando, mas é que eu, na minha cidade, eu comprava numa banca e eu era um cliente, a pessoa que me vendia, me vendia um produto. Era assim a relação. Primeira vez que eu fui em uma loja, foi na Devir, justo na Devir, e ali a pessoa entendia do que ela estava vendendo e tinha outras pessoas que gostavam de conversar sobre aquilo. Então, ali eu percebi que eu gosto disso, eu gosto de falar sobre isso, escutar os outros falando sobre isso. Foi um outro tipo de tratamento, não foi uma relação comercial pura e isso me fidelizou mais com o juro. Acho que é mais ou menos isso que o Andy provoca na Caverna do Dragão e que acho que a gente precisa convencer o pessoal a tentar fazer, a tentar replicar, sem amadorismo nesse tratamento de cliente e produto. Tratar como jogador mesmo, isso é muito legal. Desde o início, acho que desde o primeiro momento que a pessoa entra para conhecer o hobby, seja na tua loja, no teu negócio, entrou ali, você ter o desprendimento de explicar de quanto tempo você joga, de como é aquilo, da questão, uma coisa que eu acho que é importante deixar claro para quem está começando. É um hobby que você pode depois, em um eventual, deixar de jogar, você conseguir monetizar o teu hobby depois vendendo o seu estoque. Ah, jamais! Jamais! Vai vender o seu legado? Eu estou brincando. Não, mas assim, acontece, por exemplo, teve um jogador nosso, começou comigo aqui na comunidade, um jogador, assim, muito dedicado, montou deck, jogou e tal, apareceu uma oportunidade para ele ir para fora do Brasil, ele falou, eu estou precisando de dinheiro, tal, tal, tal. A caverna fez questão absoluta de comprar tudo o que podia dele para repassar para os jogadores, porque, assim, infelizmente, ele não pôde continuar com a gente, mas, note, não é como qualquer outro hobby que você eventualmente para e todo o seu investimento, as pessoas se preocupam com isso, porque o hobby é supérfluo. Então, eu tenho o costume de dizer, olha, a gente trabalha aqui, eu faço questão de trabalhar sempre com a Liga Médica, tem esse valor aqui, você pode acompanhar o valor nacional, o que a gente pratica aqui. Você tem o cuidado de explicar o produto, o conceito da coisa, né? Quando eu vendo um deck iniciante, a pessoa, muitas vezes, principalmente a menina que anda mais nova, ah, eu quero aquele kit ali que é mais bonito, que vem não sei o que, vem a carta fora, fala, olha, começa com esse aqui, se você gostar, com o tempo, você vai investindo. Então, você deixa seguro a pessoa de que não é meramente comprar e ter sucesso, né? Eu compro o melhor e você vai ser o melhor de todos. Não, construção, ele é um hobby que ele vai te tomar tempo, mas, ao mesmo tempo, vai te trazer, né, muitos benefícios. Eu acho que é um dos poucos hobbies que você monetiza, ele é um hobby rentável. Se você souber administrar bem, cuidar bem, você consegue pagar o seu hobby com o seu próprio, né, ou seja, com troca de cartas, ou seja, tem gente que consegue montar deck trocando cartas, vendendo, né? Sim, com certeza. Então, acho que é um, é, só que isso, eu sinto isso em algumas lojas, eu viajo o Brasil, assim, palestrando, ou em eventos da universidade, e aonde eu vou, eu tô com o meu deck na bolsa e sempre vou nas lojas e faço esse papel de cliente, né, não de gestor. E eu não noto que algumas lojas, elas não têm esse desprendimento de sentar e conversar ou sentar e ajudar os próprios jogadores a ter uma certa resistência com iniciantes, né? Então, isso fere o conceito, né? Isso realmente não, não ajuda no crescimento. Eu acho que quem tá há mais tempo, né, tem o papel de fazer a nossa comunidade nacional crescer. quem tá há mais tempo tem que ir lá deixar 10, 15 minutos pra conversar com o iniciante, tirar o deck lá e jogar com o iniciante que seja pra tirar as dúvidas, né, e isso eu tenho orgulho de dizer que aqui na caverna todo mundo faz, né, porque eu falo pra eles, gerencio lá no grupo e sempre costumo falar, todo mundo que tá aqui sentou com alguém e alguém ensinou você a começar. Então, nada mais justo que você sentar e ensinar a pessoa a começar. Não, é muito legal. Eu acho que tomara que isso seja de exemplo, né, pra quem tá tentando iniciar uma comunidade como a sua ou mesmo um negócio que tem conceitos aí que você aplicou que servem bastante e que ajudam. Porque é um desafio mesmo, é um hobby caro, mas é um hobby que tem todos esses benefícios, né, pode ser expansível, né, pode ser usado em outras atividades com o psicólogo que você comentou, pode ser usado pra ensinar inglês, por exemplo, e treina várias habilidades também, além de divertir, é claro. Bom, Vini, eu prometi meia hora naturalmente, né, ter o dobro de tempo que o Vini rir porque ele já tá com o Hackdus tem falta pra muita conversa, né, gente. Não, mas o MP, fica tranquilo que não é só pra ler mal do Hackdus, não, pra tirar uma ideia, no início da MTGC era pra ter no máximo 50 minutos. Ah, não, não dá. Mas eu acho que a gente precisa expandir essa essa ideologia de conversar, principalmente quem tá há mais tempo, acho que a gente precisa, eu conversei muito com o pessoal da Liga Magic durante aquele processo, até a gente tava junto, né, Vitor, que ela conversou. no momento da má notícia, né. Então, eu acho que a gente precisa juntar o pessoal que tá há mais tempo e ter mais momentos como esse que a gente fez hoje, como a gente fez lá em São Paulo, de se apegar a quem está organizando, a quem está ajudando a comunidade a crescer e todo mundo juntar força mesmo. Acho que o que o Diogo fez lá, o que a Liga Magic fez, é um evento louvável. Aquilo, eu olhava praquilo, assim, como jogador, emocionado de ver o ambiente que eu tava com 750 pessoas praticando o hobby que eu gosto tanto. E talvez tá faltando isso, a gente, né, pensar talvez uma confederação nacional, por que não uma associação de jogadores nacional, pleitear um movimento de organização mais arrojado, mais administrativamente falando, mais gerencial, né, e tornar mais, talvez, menos dependente, por exemplo, da Wizard, e criar uma liga nacional, um campeonato brasileiro, coisas do tipo, onde a gente leva esse conceito de comunidade, de todos ajudando todos, de loja dando loja, né, e todo mundo podendo se beneficiar com o processo. Até porque o nacional morreu de novo, né, então precisa ter essa lacuna. Essa é a minha preocupação, eu voltei, o Victor acompanhou a nossa conversa, eu falava com o Diogo insistentemente, falei, Diogo, eu, pelo amor de Deus, eu tenho o prazer maior do mundo de dar consultoria pra vocês o que eu puder de estratégia, inovação, em parceria, o que for, mas esse movimento não pode diminuir, ele não pode parar, né, então assim, talvez a gente pensar, por que não, como eu disse, eu era, nós éramos em quatro, há um ano e meio atrás, hoje eu sou 140, né, então eu não vejo barreiras pra gente fazer funcionar isso a nível nacional, não, a gente precisa de uma confederação, ou de uma associação, ou de uma organização que zele pelo Magic como hobby barra esporte, barra ferramenta cognitiva, e esse conceito de comunidade a nível nacional, seja do Rio Grande do Sul, seja em Santarém, seja em São Paulo, seja onde for, mas... Até porque, Orandi, não tem aspecto desse jogo que não tenha um brasileiro envolvido em alto nível, exceto por design e desenvolvimento, que eu desconheço o brasileiro que trabalha lá em Seattle, dentro da Wizards, mas você falar de juiz, de tradutor, de artista, de jogador de alto nível como o PV, tem em todos os aspectos desse jogo, tem brasileiros, então uma associação como essa teria, acho que, apoio pelo menos em todos esses aspectos, ela poderia ser bem sucedida, não faltaria gente de apoio pra isso. O perdão no trocadilho é acender a centelha aí, né, começar aí, né, e tentar, eu particularmente, eu aprendi com a administração principalmente e com as pancadas que a gente vai tomando na vida que, se a gente não tentar, né, nunca vamos saber e eu vejo que grande parte como o seu trabalho, como o Vini que eu conheci hoje, acho que a gente, além de tudo, a gente é apaixonado pelo negócio, né, isso é o maior combustível de todos pra dar certo. Eu até ia comentar, fazer um alto jabá, mas que faz parte do contexto, que eu fiz uma entrevista com o Bertu, né, que ele tá na MPL agora, inclusive o Bertu tem um caso parecido que ele é advogado, né, ele não é full time jogador de Magic, né, ele tá na MPL. E ele comentou que mesmo com pouca oportunidade de jogar, o Brasil é um dos países com maior número de jogadores de Magic em alto nível, né, e ganhando o título o tempo inteiro, o Brasil, a Argentina também, né, tem o Play of the Year do ano passado, né, mas imagina tendo uma organização que mantém torneios regulares e acessíveis, né, nós somos um país tão grande que só tem um torneio grande realmente em São Paulo, que é o GP, nesse ano duas vezes, né, mas uma vez por ano normalmente, então imagina se tu tem uma organização que faz o que vocês fizeram aí, ou então até, assim, de um jeito mais modesto, mas o que nós fizemos aqui em Montenegro, que também começamos com uns 4, 5 e hoje tem torneio de 12 mais, de forma mais regular, assim, mas tem mais gente que faz parte da comunidade também, sendo uma cidade menor, né, uma região menor também, dá pra fazer replicado, né, não é um formato difícil de replicar, né, e daí tu mantém uma organização, um jeito, um modo de classificação, até custear viagem do cara, dependendo de como tu organiza e tu consegue viabilizar um troço desse. Eu comentei com o Diogo, falei, segmenta o circuito por região e eventualmente no momento do ano você junta os campeões regionais, obviamente você vai diminuir o custo e fomentar isso em regiões, por exemplo, sem tanta tradição. Existem estratégias, eu entendo totalmente as dores que me foram relatadas lá e ao conhecer um pouco mais a equipe e ao conhecer um pouco mais o relacionamento que a Wizard tem, infelizmente um pouco distanciado dos seus pares, eu entendo, só que eu vou morrer otimista, eu acho que é possível que a gente comece um movimento pelos jogadores, principalmente os que são ativos no processo, como jogadores e assim, que levam o Magic como muito mais do que o jogo, da gente sim, eu não vejo barreiros para a gente criar uma confederação nacional e tratar o Magic como algo além do que já é tratado e com isso ganhar voz, por exemplo, com a Wizard ganhar voz como até o esporte mesmo e como ferramenta de cognição e enfim, né, eu acho que é uma ideia que a gente planta aí, né, acho que todos nós aí com o que a gente tem de contatos e possibilidades, a gente pode ir trabalhando, né, e tá aí uma ideia muito interessante, eu acho que um dos primeiros passos aí é circular essa ideia, né, fazer ela rodar, quem estiver ouvindo isso aqui, conversa com os amigos, puxa o papo, manda o podcast também para os amigos, fala, dá uma olhada aqui nesse case, vê o que ele fala no final, vê o que você acha e por favor, entre em contato, é claro, eu passo para o Urandi ou qualquer dúvida adicional, né, se ele se dispurar a tirar, se... Claro, com certeza, qualquer feedback, então, elogio também, para o Vini a mesma coisa, né, já que são dois administradores, ainda não sou administradora, ainda não, mas logo serei. Vamos dominar o mundo dos administradores, estamos em todos os lugares. Mas é isso, Vini, você tem mais alguma pergunta final? Não, eu até, eu ia fazer um comentário adendo, só que tu quer um argumento melhor para trazer mais GPs, Magic Fest, desculpa, desculpa, para cá, do que tu ter torneios regulares com muita gente participando, né, tu fazer um torneio regional do Sul, do Centro-Oeste, enfim, da região X. é uma liga, como ela já é, mas com o formato, por exemplo, de um campeonato brasileiro, de uma Copa do Brasil, que é usada no futebol, onde você priorize a questão logística, que é terrível no nosso país, que é tudo longe, mas assim, prioriza os jogadores da região, mas em determinado momento você tem os campeões, os campeões, os campeões, criados num lugar só, a gente tem recursos para isso, tem empresas, eu falei isso para o pessoal do Circuito, gente, qual empresa do mundo não gostaria de ter seu produto publicizado aqui dentro com 800 jogadores que tem um ticket médio de gasto de médio de 50, 60 reais por mês, 100, uma empresa de energética, uma empresa de refrigerante, de fast food, de roupa, qualquer coisa, é um público segmentado, é um público com um alto grau de fidelidade ao produto e com uma renda interessante para se desprender em gastos desse tipo, então eu acho que talvez está faltando um pouco essa ponte, a gente ir atrás dessas parcerias, mostrar a viabilidade do produto, só que assim, fazendo isso, eu aqui no Mato Grosso, um lá em São Paulo, fulano lá no Nordeste, de maneira segmentada, separada, é mais complicado, a gente precisa ter uma representatividade nacional para ter mais respaldo, no sentido de organização, então eu voltei de São Paulo com essa ideia muito firme, de dentro do possível a gente, como você falou, começar a espalhar e ver a receptividade disso daí, e eu me tornei mais fã do Diogo ainda quando conheci ele, porque eles são assim, você nota que eles fazem o negócio pelo Médic, e depois ainda que eu vi todas as dificuldades que eles tiveram, eu acho que a gente tem ali uma, sabe, o pessoal com uma ideologia muito interessante, que eu acho que a gente poderia, como jogador também, ajudar, enfim, são cenários, mas eu, a caverna vai estar sempre à disposição, você pode, claro, passa meu contato, quem estiver ouvindo, nós vamos, eu estou sempre à disposição aqui, agora o médico também está dentro das minhas disciplinas de empreendedorismo, então, eu trato como caso de inovação, então, o tempo todo eu estou trabalhando com isso, de uma certa maneira, muito legal, viu, feliz em conhecer mais você, conhecer o Vini agora também, e indiretamente conhecer as comunidades aí, vocês também agora já são parte da nossa comunidade aqui, feliz aí, prazerzão em conhecer e que honra em poder ouvir isso que agora fazemos parte da comunidade aí, poxa, claro que faz, eu ia falar, fazer o podcast, o pessoal já não passa o link, professor, tal, você pode saber que amanhã vai estar lotado a galera ouvindo lá, legal, eu estou abismado ainda com o sucesso desse case, eu tenho uma visão um tanto pessimista do médico, porque eu vi muitos negócios dando errado, e poucos dando certo, então eu me assusto positivamente quando eu escuto casos como o seu, ainda bem, tomara que eu continue me assustando assim. E que se replique, eu acho que não é nada difícil, claro, trabalhoso como qualquer outro negócio, mas dedicação, tempo e conhecimento da causa, você ter essa habilidade de tratar o jogador como parceiro, como parte do processo, e não como mero cliente pagador, acho que isso é o fundamental. Beleza, obrigado Vini, obrigado Urandir, até a próxima, vamos continuar com a gente. Até, conte com a gente aí. Isso aí, valeu mesmo MP, valeu pelo convite, sempre um prazer fazer parte do RACDUS, desde quando eu comecei o MTGC, o RACDUS já era o mais antigo e mais bem firmado, então é sempre uma honra enorme participar aí, conhecer pessoas incríveis cada vez que eu participo e novos projetos e, nossa, tudo que está acontecendo no Médica aí que eu adoro. Bate, é nóis. Mas, o MP tomou um susto quando eu falei que ele estava comendo uma bergamota lá no GP do ano passado. perdido na tradução, Lost in Translation. Dentro do mesmo país, incrível. É, mas é, rapaz, se a gente for entrar nesse assunto, dá mais uma hora só para contar para vocês o Santarém, Mato Grosso e como a gente tem, né, é assim que um Brasil diferente, eu costumo dizer, nossa, demais. É uma região que você vai e é um Brasil. Ah, mas eu fui para Florianópolis agora, fim de semana passada, e vocês não sabiam o que era um salsichão? Eu fiquei, eu fiquei abismado. Aqui a gente tem uma colonização gaúcha muito grande, assim como a colonização paranaense, né, então a cultura matogrossense do norte do Mato Grosso é muito similar à cultura do sul, porque grande parte vem daí, as famílias, né, a minha, grande parte. Aqui são cidades novas, nossa cidade aqui tem 42 anos, são cidades que foram colonizadas pelo sul, então nós temos similaridades de cultura, mas quando você vai, por exemplo, para o Santarém, para o norte do Brasil, é o jeito de falar, o jeito de comer, é totalmente diferente, é a pluralidade do país aí. Exatamente. É, isso que deixa mais interessante aí. Bom, gente, obrigado então, e até a próxima, agora vamos chamar o Teobaldo para a fase final. Aí, o Teobaldo está voltando em War of the Spark, aqui, hein? Olha, olha, vem Teobaldo! Fase final, para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é VR. Frase da semana vem do Anderson, nosso padrinho, quem quer dizer, padrinho manda frases também, toda semana, tem uma frase da semana, e ele diz uma coisa muito sábia, que a vitória é um detalhe, o que importa são os style points. Boa! Ok, se eu for bem vestido, eu não preciso nem jogar, então, né? Se for de amarelo, então? É, mas eu sou o tipo de jogador que eu não preciso vencer o jogo, eu só preciso fazer aquilo que eu montei o deck para fazer, sabe? Se foi para baixar Terrastodon, se foi para dar uma Genesis Wave para 15, eu fiz isso e perdi o jogo, estou feliz, com tanto que eu tenho a vida. Eu não preciso ganhar desse jeito, eu me divirto bastante assim, é só ver os vídeos de Commander, né? A primeira oportunidade que tem para dar Warp World, eu dou, porque eu gosto muito de cartas assim. Verdade! Posso estar ganhando o jogo, mas não, não vou resistir, cara, não faz, não, joga essas cartas, né? Valeu aí, Anderson. Lembramos que, ele e nós conseguimos um stand no GP São Paulo, né? E se, nós já falamos isso aqui, né? Já, o anúncio em si já. Isso. Então, quem quiser aparecer lá, nós teremos algumas, alguns brindes aí para quem aparecer lá e jogar um pouquinho de Magic conosco, né? E é lógico, quem não tem uma ficha do Teobaldo, ou quem tem um amigo ou amiga que precisa aprender a jogar, esse serviço também estará disponível no mesmo espaço, né? Que vai estar cheio de podcast, né? Inclusive, quem quiser conversar, pedir conselhos sobre, ah, quero começar meu próprio podcast, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, conversa com a gente, né? Nós somos amadores, apesar de estarmos há muito tempo fazendo aqui, ninguém aqui vive disso, né? Nós tentamos apenas transmitir o que a gente vê durante a semana com o Magic, mas se nós pudermos ajudar em alguma coisa, estaremos lá para isso. Então, abusem, abusem, porque nós teremos algo em troca para dar para quem for visitar lá o stand. isso se a Jennifer Boy Vents cumpriu o que prometeu. É, então, assim, quem quiser aprender a jogar, quem já tiver seu deck e quiser ir lá jogar uma partidinha com a gente, quem não tiver e gosta de algum formato específico, vai lá também, a gente vai ter deck sobrando para a gente poder jogar. Vou até fechar o meu commander para poder participar lá do stand para jogar com quem quiser jogar, não vou saber jogar nada, mas de qualquer forma o deck vai estar lá montado para jogar com a galera. Então, por favor, vê lá, tira foto, compartilha no Twitter, a gente vai ter uma hashtag para isso também, compartilha, isso aí vai ser ótimo para a comunidade no geral e para a mídia principalmente. Isso aí, e me disseram que vai ter cubo lá, mas eu não posso confirmar isso. Deixa no gelo, deixa no gelo. Quem for lá vai saber, mas enfim, tem mais coisa aí, tem mais recado aí para a gente dar. o que aconteceu com o seu amigo Marcel? Isso aí, então, esse amigo Marcel tem um amigo da comunidade de Pauper que, para quem não acompanhou, acho que faz uns 10 dias mais ou menos, teve grandes chuvas em sequência na cidade de São Paulo e na grande São Paulo no geral e esse amigo do Marcel, ele perdeu muita coisa na casa dele, não sei precisar se foi tudo, mas eu cheguei a ver a mensagem dele falando que ele perdeu documentos, ele perdeu eletrônicos, então assim, foi uma perda grande, o Marcel estava chamando ele para ir jogar Magic no final de semana e ele falou, cara, eu perdi não só as cartas, mas tudo isso aí junto, então, o que a gente vem pedir aqui, o Marcel até, eu vou até comentar isso, ele vai dar um móvel dele para o amigo dele e falou que depois se vira para comprar outro, porque ele ficou realmente tocado pela situação, sabe, ele não sabia o que fazer e assim, o meu pedido é, para quem, principalmente para quem for da grande São Paulo, que vai ser mais fácil qualquer tipo de deslocamento, quem puder ajudar com qualquer coisa, quem tiver algum móvel para doar, algum eletrodoméstico que possa doar, qualquer coisa que possa ajudar a pessoa, se não puder ajudar diretamente esse amigo do Marcel, vai ter um vizinho, vai ter alguém próximo ali, porque não foi só ele que perdeu, várias pessoas próximas ali perdeu. Elis, desculpa, só para ficar claro, como é que ajuda o amigo do Marcel? Quem puder, quem quiser entrar em contato comigo direto por alguma rede social, seja no Twitter, seja no Facebook, pode mandar uma mensagem direta para mim, que eu vou te indicar para o Marcel e aí ele vai te dar certinho, mas pode direcionar para mim e aí eu vou acertando com o Marcel a melhor forma do que é para se precisar buscar alguma coisa do gênero para a gente poder ajudar, mas o importante é, se você tiver como ajudar, por favor, ajude, porque realmente a situação é lamentável. Você sabe se foi durante o carnaval? Não, eu acho que foi nessa chuva de domingo que teve, eu não sei se foi nesse domingo ou domingo passado, que foi de madrugada a chuva e pegou o pessoal desprevenido, sabe, foi de repente assim, então foi bem feio o negócio. Eu cheguei no instituto que eu faço pesquisa o teto de uma das salas também havia desabado, sorte que não tinha ninguém, porque muita chuva, muito vento, inclusive esses dias aí, acho que faz uns 10 dias mais ou menos, um corredor de vento chegou até São Paulo que normalmente não chega, normalmente para em Campinas, mas temos uma estação que mede a velocidade chegou a 92 km por hora, é muita coisa, é um corredor mesmo, então quando ele é focado assim ele derruba muita área, que foi também o que aconteceu bastante recentemente aqui na região. Esses eventos climáticos estão ficando cada vez mais frequentes, não necessariamente que o globo fica mais quente, mas, lógico, está ficando em média, mas eventos climáticos extremos e incomuns estão ficando mais comuns. Isso é bom para quem joga pauper, mas é ruim para quem vive no planeta Terra, e eu sinto muito para quem tem sofrido por isso, como sempre, é culpa da mana azul, água, chuva, tudo que vem da mana azul. Verdade. Fica a mensagem para a gente, como comunidade, poder fazer alguma coisa para qualquer um que passe por uma situação dessa. Claro, claro, é muito bacana nessa hora se unir. E o que mais, tem notícia aí do pauper? É, então, o segundo, eu tive contato com o dono, da Liga Magic, sobre algumas situações que acontecem, que o pessoal me comentou nos últimos meses sobre as cartas que aparecem como legal, válidas no pauper no site da Liga. E eu comentei o que pode ser feito e tal. Então, a Liga se comprometeu a fazer um trabalho, é claro que é a médio prazo, provavelmente, para poder fazer essas correções. Então, eu vou estar ajudando eles para isso aí, vou fazer uma planilha e vou estar passando periodicamente para eles irem consertando, porque nós temos duas situações. cartas que estão realmente incorretas no banco de dados, por exemplo, a que eu passei para eles era a pinça crâniana, ela está lançada, numa das edições, ela estava, acho que era uma edição de Commander, ela estava como raridade comum, então, realmente era um erro do banco de dados. E tem aqueles casos que são erros de legalidade mesmo, porque, por exemplo, ela não saiu como comum no mall, por exemplo. Ah, tá, tá. Então, assim, eu vou estar fazendo essa separação e vou estar passando para eles para ir arrumando. Pedro, como é que as pessoas de fora podem ajudar? Pode, pode estar, eu prefiro que passe de alguma forma direta inbox, quem tiver meu WhatsApp pode passar, Twitter pode passar no inbox, Facebook pode passar no Messenger, porque vai ficar mais fácil para organizar, porque se comentar em alguma coisa, eventualmente vai acabar perdendo informação, então, se vocês verem alguma coisa, pode passar. É, então, o que é que exatamente a pessoa passa para você? É se ela, enquanto estiver fuçando a Liga Magic, encontrar uma carta listada como pauper, que não é pauper, aí ela vai até você, é isso? Isso, pode falar assim, a carta tal está aparecendo como válida no pauper, beleza. Não precisa passar a imagem da carta, nada, só fala assim, a carta tal, eu vou incluir na lista, depois eu vou fazer um check em todas elas e vou encaminhar para ele, para ele estar corrigindo isso aí periodicamente, então, para daqui a um tempo a gente estar com um negócio organizado, porque, como a gente falou algumas vezes, é só a Square Fall, registra a legalidade correta do pauper, e esse aí foi uma proposta que eu fiz, para o pessoal da Liga, para que a Liga, um site nacional, também tenha isso de forma correta, porque eu já vi gente participando de campeonatos em loja, com uma carta que não era válida, porque viu na Liga que era comum, claro, a pessoa estava começando, não sabia como é que funcionava, mas é uma coisa que a gente gostaria que não acontecesse, então, já que a Liga está dando esse apoio para a gente, então, a oportunidade apareceu, a gente aproveitou e vai fazer um trabalho, então, eu quero agradecer o varal da Liga, o varal, não é o varal de estender roupa, o varal é o dono da Liga, pela oportunidade de continuar ajudando a gente no Pauper e trazendo essa estrutura para melhorar o nosso formato. Isso é importante, isso é importante e é necessário, que bom, parabéns pelo trabalho e parabéns a quem chegou até aqui no podcast, porque este foi longo, muito obrigado ao Vinícius e ao Urandi, a história deles foi muito legal, o Vinícius está ajudando bastante os podcasters nessa empreitada do GP São Paulo, ele me convidou para um tele eu ainda tenho que entrar, estou aqui avoadíssimo para tomar conta das coisas, mas até sim a chegada do GP, que falta um mês, né, ele falta um mês para o GP, nós vamos nos organizar para chegar lá, mas como o Eisenhower dizia, planos são inúteis, cara, planejamento é indispensável, mas planos são inúteis, a gente faz plano, faz plano e nunca consegue cumprir, sempre tem alguém, foi? Não, só aproveitar e me redimir com o Vinícius, eu já falei isso de forma particular, vamos fazer de forma pública também, eu participo, no vídeo, na entrevista que eu dei para o Juliano, eu falei do stand de podcasters, mas por uma falha monstruosa, eu esqueci de falar do MTGC e falar do Vini, que tanto fez para que esse projeto chegasse lá. ele é muito envolvido, parabéns, obrigado. Eu só tenho que agradecer, realmente foi uma falha monstruosa minha, porque realmente eu estava muito nervoso na entrevista e algumas coisas eu acabei pulando, mas eu não deveria ter feito isso, mas eu falei para ele que vou me redimir de alguma forma ainda, vou fazer alguma coisa para recomeçá-lo, porque claro que cada um contribuiu de alguma forma, mas ele que reuniu as informações, ele que teve todo o trabalho e as ideias para que isso fosse possível, então valeu Vini e desculpa novamente pelo ato falha e prometo que vai dar certo e o stand vai ser um sucesso. Isso aí. Você falou para o Juliano que podcast é para a gente feia e o YouTube é para a gente bonita. Eu falei em off isso, mas eu falei. Ele podia chamar quem para falar? A Fanny? Podia chamar a Luco? Eu tentei chamar a Fanny, mas a Fanny fez isso, falando não, 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 não quis participar. Ó, tem a Liga das Garocas Mágicas, né? Eu só estou falando mulher porque para mim todos os homens são repugnantes. É, agora chamar o Eli para vídeo, pô, aí, meu, cara... Sacadagem! Enfim, acho que depois dessa ele vai entender, né? Podcast, nós nos escondemos exatamente... Exatamente, para não ter que passar por isso. brincadeiras à parte ali, eu acho bacana esse trabalho de comentar cirurgicamente, né, sobre o pauper, fomentar o formato e integrar todos esses recursos, né, para que jogadores novos, inclusive quem vem do Arena, aí consiga, com pouco recurso mesmo, né, pouco dinheiro, ir até a sua loja, montar um deck competitivo e entender o formato. Isso é muito bacana, esse apoio é bacana. Nós sabemos que ele existe para formatos mais caros, mais consolidados como o Modern, o Standard e o Legacy, mas o pauper, ele realmente tem esse engajamento maior da comunidade, porque a maioria não está tão ligada ao lado profissional, né, afinal, não há formato que premia tanto quanto esses outros. Então, parabéns aí pelo envolvimento da comunidade, pelo trabalho e pelo Juliano por estar fazendo isso. espero que as pessoas aproveitem, né, e que o formato cresça. Parabéns. Valeu. E quem chegou até aqui também, parabéns. Até a próxima, nosso emagrax.cat é o bagmail.com O Twitter é arroba hackdoscast, porque aqui é BR. Falou, Eli. Valeu, abraço. Até mais. Falou. Tchau. 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 Tchau.